com muito prazer e na qualidade de coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio. Estou aqui representando o coordenador do nosso programa, o professor Fernando Espósito, e gostaria muito de estar aqui, mas, enfim, nós estamos na reta final de um trabalho que a gente tem que fazer todo ano na pós-graduação, que é entregar o relatório para a Capes. Mas, de qualquer forma, eu creio que posso representá-lo, eu era antiga coordenadora antes dele, e fazer a abertura dessa mesa tão importante que vai tratar da diáspora africana e a cidade do Rio de Janeiro, Cidade Resistência. Essa mesa foi organizada conjuntamente pelo coletivo da turma de 2021 do nosso programa, pelo Instituto de Pesquisa e Memórias Pretos Novos, e o nosso próprio programa, e tem o apoio também do CCE da PUC. Para nós é muito importante essas iniciativas, principalmente quando elas partem dos nossos mestrandos, porque demonstram o envolvimento do nosso alunato no curso, e para a gente isso é muito importante. Eu também gostaria, primeiramente, de parabenizar todos os envolvidos na organização desse evento, nas figuras dos membros da comissão organizadora, o Clóvis Nascimento Júnior e o Rafael Vidal Leite Ribeiro, ambos que são nossos mestrandos no PPG-ARC. E também, ao mesmo tempo, eu queria agradecer também a disponibilidade e o aceito dos nossos palestrantes para estar conosco nessa mesa e debater um tema de tanta importância para os estudos relativos à diáspora africana na cidade do Rio de Janeiro, e também os impactos e legados dessa diáspora, desculpe, dessa diáspora, nos aspectos sociais, econômicos e culturais na história da cidade, bem como suas implicações nas questões relativas a temas tão importantes na nossa contemporaneidade como o racismo e o preconceito. Dessa forma, saúdo as presenças dos nossos convidados, Angélica Ferrarez, Luiz Gustavo Costa Araújo, Cláudio de Paulo Honorato e Carla Nogueira Marques. Depois, o Clóvis ou o Rafael irão detalhar as biografias, os currículos desses importantes palestrantes. E eu vou falar muito rapidamente, apenas um pouquinho do resumo, da intenção, do resumo do evento e do que a gente pretende com esse evento. A diáspora africana, todo mundo sabe, ela acontece entre os séculos XVI e XIX, ela arranca do continente africano mais de 12 milhões de pessoas que foram escravizadas e levadas para diferentes países da América. Destes, cerca de um milhão chegaram como escravos na área que hoje denominamos Cais do Valongo. e em seu entorno deixaram marcas e heranças. O local, hoje conhecido como Pequena África, abriga sítios arqueológicos, edifícios e monumentos importantes, como a Praça Mauá, a Pedra do Sal, o Morro da Conceição, o Largo da Prainha, o sítio arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, o Jardim Suspenso do Valongo e o já mencionado Cais do Valongo, que é um patrimônio cultural da nossa cidade, dentre outros. Essa área guarda em suas pedras, edifícios e sítios arqueológicos a memória da escravidão dos negros africanos, triste momento da história do nosso país. São várias as questões que devem ser refletidas nesse debate, que passam desde a questão da preservação cultural e da memória como forma de resistência, até temas de uso e apropriação do espaço e dos conflitos gerados por projetos de revitalização urbana na área. É preciso resgatar e debater as cicatrizes nefastas deixadas pela escravidão e nada melhor do que esta mesa para este debate. Então, para terminar, porque eu não quero tomar o tempo dos palestrantes, eu vou citar apenas um trecho da música do saudoso Aldir Blanc, João Bosco, Mestre Sala dos Mares, que foi imortalizada na voz da Elis Regina. Só o finalzinho, que eu acho muito lindo. Eu sempre me emociono muito quando eu escuto essa música. É sobre o Almirante Negro, mas é justamente sobre a nossa cidade também. Então, ele fala, Glória a todas as lutas em glórias que, através da nossa história, não esquecemos jamais. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas faz muito tempo. Infelizmente, eu não vou poder ficar aqui com todos vocês na sala Zoom, mas eu vou estar acompanhando no YouTube a transmissão da mesa. Eu tenho certeza de que vai ser um debate muito proveitoso e muito enriquecedor. Muito obrigada. E passo a palavra agora, não sei se para Rafael ou Clóvis, aí é com vocês. Pode falar, Clóvis. Boa noite. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todo mundo que está assistindo. Quero agradecer aos professores. Quero agradecer também as pessoas do Instituto Pretos Novos que estão aqui com a gente para falar nessa mesa. E a gente vai começar a mesa agora, a primeira fala. Deixa eu só ver de quem que é, porque eu também estou um pouco confuso com o Zoom, gente. Vocês vão ter que me perdoar. Eu estou um pouco perdido com essas plataformas e essas ordens que a gente tem aqui, tá? Obrigado. Você achou? Estou olhando aqui. Deixa eu falar, então, Clóvis. Achou? Eu não estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? O Clóvis não estou. Estamos te ouvindo, sim, Rafael. O Clóvis vai ficar mudo. O Clóvis teve um probleminha ali. E esses professores todos foram... A gente chegou na organização, junto com o IPN, esses nomes, que são pessoas realmente muito incríveis, né? Porque a gente... Essa história na nossa cidade, ela foi sempre com muitas camadas em cima sendo apagada, né? Cada reforma urbana, cada passo foi se sobrepondo na cidade. E a gente acabou perdendo visualmente essas histórias tão incríveis. Então, nesse sentido, eu acho que, quando eu conheci os trabalhos desses professores nos cursos lá do Instituto do IPN, que, aliás, todos devem procurar lá, estão tendo muitas aulas muito bacanas, assim, depois a gente pode falar mais disso até, as primeiras vezes que eu comecei a ouvir essas aulas maravilhosas é um encantamento, assim, né? Você começa a entender quão profundo precisa se cavar no conhecimento para chegar nesses lugares que deveriam ser conhecimentos que deveriam estar tão difundidos quanto essa ridícula história que é contada para a gente nas escolas, né? Então, nesse sentido, o Cláudio, a Raquel, a Angélica e o Luiz são pessoas que aprofundam muito essa escavação para achar esses saberes. Então, eu queria passar a palavra agora primeiro para o professor Cláudio e queria que cada um também, igual a gente faz lá na aula do IPN, que eu acho muito legal o que a Rafa faz, eu pedi para vocês fazerem um mini resuminho da biografia da pesquisa de vocês, enfim, só para a gente ficar mais inteirado e os nossos espectadores também conhecerem um pouco mais. Obrigado, eu passo a palavra para o professor Cláudio. Obrigado, Rafael. É só para eu me situar, quanto tempo a gente tem para falar, para poder me organizar? Tem cerca de 25 minutos. 25 minutos, Ok, então deixa eu, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Essa apresentação, eu fiz para uma oficina, então não é especificamente, iria pedir desculpa, mas eu estou numa correria danada aqui com uma série de trabalhos, entre outras, a finalização do meu doutorado, estou na correção da tese que já era para ter terminado, então está uma loucura a minha vida e além de uma série de outros trabalhos. Então eu aproveitei aqui um PowerPoint que eu já tinha de uma oficina, embora seja um texto bastante extenso, mas eu vou aproveitar e fazer alguns recortes. Bom, então eu sou o Cláudio Honorato, Cláudio e Paulo Honorato, mas comumente me chamam de Cláudio Honorato, eu sou lá do Instituto Preto dos Novos, eu sou formado em História pela Gama Filho, sou mestre em História pela UF e estou terminando meu doutorado pela UniRio e também sou professor da rede estadual, e atualmente junto com a Carla a gente está coordenando a pós-graduação lá do IPN, que é uma pós-graduação lá do Censo. Bom, então é isso, e aí eu queria apresentar para vocês essa história do mercado de escravos, do Valongo, que é tão falada hoje, a gente viu que essa história tem sido noticiada ainda hoje muito, a cada vez que eu entro no YouTube eu vejo um vídeo novo, isso é legal para caramba, mas por outro lado a gente vê também que muitas histórias superficiais, superficiais, esse aprofundamento, então acho que o que o Rafael fala é importante, fazer a escavação, perceber o quanto essa história é importante, mas a gente precisa buscar, a gente precisa cavar para entender essa questão e como que se deu essa diáspora africana no Rio de Janeiro, então a necessidade de se recontar essa história, não pela ótica do vencedor, como diz o provérbio africano, os leões precisam contar a sua história, porque senão vai prevalecer sempre a história do caçador, aí tem prevalecido durante muito tempo a história do caçador e a gente vive no Brasil hoje numa situação muito complicada em que há uma tentativa de apagamento cada vez mais forte dessas memórias, dessas histórias, embora o tema da mesa fale de resistência, a gente precisa ir além da resistência, a gente precisa de fato construir novas histórias, novas narrativas, porque senão vai prevalecer a história única, como diz lá a Chima Amanda. Bom, então vamos lá. E aí o comércio de africanos novos no Rio de Janeiro, eu vou fazer chover um pouquinho no molhado, acho que todo mundo já conhece um pouco dessa história, vou passar muito batido, ele, desde os seus prismórdios lá, 1500 e alguma coisa, 1530, não é um número estanque, ele começa ali no que a gente costuma chamar de Praça 15 da cidade, que era o centro da cidade, onde estava a rua direita, então esse comércio vai ficar ali durante muito tempo, e em um determinado momento os negociantes de escravos juntamente com os chamados atravessadores, juntamente com os médicos e as regiões vão entrar numa polêmica sobre a necessidade ou não de se transferir esse mercado dali, e a questão fundamental que vai estar dentro dessa questão aí a questão sanitária, então eles vão alegar, os médicos, os vereadores vão alegar que o comércio de africanos novos nessa região ele causava muitos prejuízos, danos à cidade, porque esses africanos chegavam de diversas regiões da África infectados com diversas doenças, e por conta disso eles vão tentar transferir o mercado dessa região que é conhecida como a região da Praça 15 para uma outra área, e aí começa-se a polêmica, os negociantes vão recusar, os médicos e cirurgiões num primeiro momento vão ser a favor da Câmara, que se titulava Senado da Câmara, então a gente percebe que aí há um contexto maior, uma disputa, aquilo que a Fernanda Bicalho fala naquele texto dela, da tese que virou o livro que é a Cidade e o Império, a questão de discussão centro-periferia, a gente vai perceber que os atravessadores, que eram os comerciantes pequenos, eles aí estão sendo, há uma tentativa de tirá-los desse comércio, os senhores de engenho estão na maioria representados pela Câmara, pelo Senado da Câmara, os negociantes estão representados no Tribunal da Relação, então a gente percebe aí uma disputa entre centro-periferia e essa disputa na verdade ela vai acabar acontecendo naquilo que o João Fragoso já falou, que o Manolo já falou, que é num projeto único, na verdade essas duas elites, tanto os senhores de engenho como os negociantes de grosso, também os negociantes de escravos, eles vão acabar se unindo numa acumulação endógena, então na verdade o projeto vencedor que é o projeto dos negociantes acaba se tornando também o projeto dos senhores de engenho e dentro dessa questão os atravessadores e os africanos escravizados que vão na verdade serem aqueles que serão mais prejudicados nesse processo, então o que vai acontecer aí? Essa disputa vai fazer com que o mercado seja transferido mas não de forma estanque, isso vai levar mais ou menos 20 anos essa discussão de 1758 até 1770 74 quando o Marquês Lavradillo chega e o Marquês Lavradillo é quem vai definitivamente dar a palavra final para transferir o mercado para a região do Valongo porque antes na câmera ela vai lançar dois editais depois um edital de 1758 depois um outro edital em 1764 se não me engano ou 67 e aí o que vai acontecer? Os negociantes vão recorrer ao tribunal da relação vão recorrer ao rei e o que o rei faz? O rei pede o parecer de um grande negociante olha só e aí quem faz o parecer respaldado pelo governador Gomes Feliz Andrade é o Antônio Pinto de Miranda então vai dar parecer favorável aos negociantes o que está se alegando aí? Está se alegando os senhores de engenho estão alegando que devido os atravessadores comprarem todos os africanos escravizados que chegavam dos navios diretamente dos navios dos capitães dos navios e quando eles chegavam na cidade eles não tinham condições de comprar essa mão de obra de um preço justo eles vendiam a preços exorbitantes e o Antônio Pinto de Miranda vai dizer que isso não era verdade que na verdade os atravessadores eram negociantes pequenos que compravam os escravos doentes velhos e aqueles que sobravam que eles chamavam de refugio era esse o tratamento da época para você ver como é que os africanos eram tratados eram tratados com peça como mercadoria e aqueles que eram velhos doentes e crianças eles tratavam como refugio o que é o refugio o refugio é aquele que o grande comerciante não quer e na verdade era isso que acontecia primeiro havia uma uma estratificação nesse comércio primeiro quando os grandes atacadistas chegavam com navio vendia-se o leilão e quem comprava um leilão era o grande negociante eram os senhores de engenho e os seus representantes então a fala dos senhores de engenho não procedia depois que os senhores de engenho compravam se eles não estivessem presentes estavam os seus representantes que eram os corretores que já haviam nessa época que compravam diversas coisas inclusive escravos então havia casas corretoras de leilão que faziam isso na cidade do Rio de Janeiro e durante muito tempo isso aconteceu e hoje o remanescente dessas casas existem até hoje e a gente vê lá na feira do Lavradilho aqueles antiquários então ali a rua do Lavradilho existe muitas casas de leilão nesse período e outras ruas bom então o que aconteceu o rei dá para parecer favorável aos negociantes mas a câmara volta a contra-atacar novamente e aí como eu disse até aqui a expressão que eles usavam refugio a câmara volta a contra-atacar e vai falar diretamente com o rei a data é essa aqui 1765 como eu disse e também ocorre em 1777 e aí quem é nesse momento o Brasil já é vice-reinado no primeiro momento ainda era o momento dos governadores e o Gomes Freire Andrade que vai ser consultado nesses processos geralmente o rei consultava o governador que sempre consultava os grandes negociantes as pessoas idôneas ou seja era sempre aquilo que o Fragoso fala era o bando era a elite da terra a elite colonial e aí esses caras sempre davam parecer favorável a quem? ao bando essa é a questão fundamental e aí o Conde da Cunha vai dizer o seguinte ele vai referendar lá o relatório do Antônio Pinto de Miranda e vai dizer que os negociantes chamados atravessadores eram favoráveis a esse comércio porque eles não só compravam aqueles que ninguém queria comprar tratavam deles para revender a um preço justo mais à frente mesmo que fosse mais caro mas eles regulavam o preço e faziam com que não houvesse prejuízo para a fazenda real então ele vai dar mais uma vez parecer favorável aos negociantes então somente com o Lavradile que a coisa vai de fato andar e vai se transferir para o Valongo o que o Lavradile vai dizer quando ele chegar o Lavradile vai dizer que os médicos e cirurgiões foram subornados que num primeiro momento eles deram parecer favorável aos senhores de engenho e a câmara e num segundo momento eles vão dar parecer favorável aos negociantes e por isso o Tribunal da Relação não transferiu o mercado embora alguns negociantes resolveram por conta própria transferir-se para a região do Valongo mas é quem vai de fato sacramenta isso é o Marquês Lavradile e aí tem uma questão fundamental que a gente precisa entender o Valongo a nomenclatura é bairro é também nome de rua e também quer dizer um vale longo uma região entre morros por isso a região entre o Morro da Conceição que é conhecido também como Morro do Valongo e o Morro do Livramento é o Valonguim que é a rua Camerino que vai em direção a Presidente Vargas que atravessava na época que não havia Presidente Vargas a rua dos Pescadores e chegava na rua dos Ciganos e aí durante muito tempo e ainda hoje eu vejo pessoas dizendo que esse é o Valongo então a mesma confusão que se fazia na época a nomenclatura da época se faz hoje ainda e eu vejo alguns pesquisadores inclusive dizendo que a rua Camerino era o mercado do Valongo a rua Camerino era a extensão do mercado do Valongo o Marquês Lavradile vai ser taxativo e ele vai dizer o seguinte ele vai dizer que esses africanos escravizados sejam transferidos da rua direita das adjacências para a região do Valongo uma região que fica entre a Pedra da Prainha e o Morro da Saúde então ele está falando da região que vai do Cádio do Valongo mais precisamente da própria Pedra do Sal ali do Largo da Prainha hoje até lá a Igreja Nossa Senhora da Saúde então o Cemitério dos Pretos Novos que vai ser transferido juntos está dentro do mercado do Valongo então propriamente dito o que é o Valongo o Valongo é o pedaço da extensão que vai do onde está o Cás hoje até o Monte da Saúde e o Valonguinho a extensão que é a rua Camerino e o Rugendas vai dizer que o Valongo é um bairro o Rugendas é um dos pesquisadores dos viajantes que mais conhecem a cidade e vai ser discriminado durante muito tempo dizendo que ele não conhecia e que ele romantizou a escravidão porque ele pintou os africanos escravizados nos seus mais belos corpos e aí eu sempre digo é preciso relativizar essa obra porque o romântico também explica e hoje a gente sabe e o Robert Lenin inclusive publicou um trabalho sobre isso que o Rugendas conhecia muito bem a escravidão e conhecia muito bem a África e mais do que o Debré e que ele havia perdido os seus manuscritos mas ele passou isso para um outro pesquisador e que acabou escrevendo sobre isso e o Robert Lenin encontrou esse fragmento então se a gente observar a obra de Rugendas ele vai mostrar a presença da África no Rio de Janeiro tanto quanto o Debré e até melhor em alguns aspectos eu vou mostrar para vocês mais à frente algumas imagens essa por acaso não é do Rugendas essa é do Thomas Ender e o Thomas Ender a gente vê uma característica diferente nele ele valoriza muito mais a natureza ele valoriza muito mais a arquitetura vocês que são arquitetos podem falar melhor que eu e ele não valoriza a figura humana então ele colocou a figura humana em caricatura mas a gente percebe uma coisa fantástica a presença marcante dos africanos escravizados na cidade assim como aparece no Debré e no Rugendas essa aqui é a famosa Praça Jornal do Comércio alguns vão dizer que não é a Praça Jornal do Comércio que é ali o entroncamento da rua do Livramento onde está ali a subida do Morro do Livramento a ladeira do Livramento com ali onde está o mercado 2001 eu garanto que não é porque ali funcionava o trapiche do Valongo e aqui era o sítio aliás era a chacra madre de Deus e se vocês observarem aqui em cima esta casa que está preservada até hoje não tem mais essa capelinha mas a casa está preservada esse telhado inclusive vocês podem observar aqui a subida das escadas do jardim do Valongo não sei se vocês conseguem ver o mouse então essa casa é da chacra madre de Deus e se você caminhar pela rua do Valongo que não é mais rua do Valongo a Camerina aqui você vai ver aqui que é a subida da ladeira a madre de Deus que eles deixaram lá para poder mostrar essa história então toda essa região era da chacra madre de Deus que foi doada para a Câmara em meados do século XVIII e aí eles vão transformar essa região em praça depois onde vai ser construído o cais então se vocês observarem esse prédio aqui que está lá até hoje ele mudou algumas características mas é o mesmo prédio então ele já está lá e tem um mapa manuscrito que aparece esse prédio e o segundo prédio aqui do lado que é um prédio que está todo aberto onde depois ele foi reformulado no final do século XIX que já aparece as janelas em arco com a pedra que é uma característica do final do século XIX então essa é a rua Camerino que é o Valongo e essa imagem é interessantíssima e aqui a gente tem a rua direita onde era o comércio e que perdurou durante muito tempo o fato de terem ido para o Valongo não significa que aqui ficou isento de comércio de africanos escravizados não comerciava-se a cidade do Rio de Janeiro os caras andavam circulando como vocês viram na imagem anterior os caras circulavam pela rua com africanos acorrentados ou amarrados para vender que eram chamados atravessadores além das casas de leilão que vendiam e o Valongo onde estava a grande maioria bom então aqui vocês veem o caminho do Valongo esse caminho do Valongo que eu falei para você que é por isso que é o Vale Longo e isso aqui que é o Valongo mas o que é o Valongo essa extensão da praia aqui não aí tem um outro detalhe importante que está na pesquisa do Reinaldo aí o mérito disso aqui da arqueologia que o Reinaldo constatou que o que eles estão chamando de Valongo é o acidente geográfico que já se sabia que é o acidente geográfico entre dois morros então na verdade o Valongo é esse aqui é o entroncamento entre o Morro da Saúde que está aqui no finalzinho e o Morro do Livramento que continua com o Morro da Previdência então é esse espaço enorme aqui que eles estão chamando de Valongo e é onde estavam a maioria dos barracões das casas de compra e venda estavam aqui na extensão da praia do Valongo em direção ao cemitério dos Pretos Novos por isso o viajante vai dizer que do mercado os caras poderiam ver o cemitério e viam as cenas as piores cenas as cenas mais horríveis então os melhores relatos sobre o Valongo está nos viajantes a gente não tem uma documentação escrita contábil a gente não conseguiu achar o livro da provedoria a gente não conseguiu achar o livro do Lazareto e outros documentos a gente tem mais relatórios o relatório do Conde de Resende a gente tem relatório do Marquês Lavradilho o relatório do do sucessor do Lavradilho que fugiu agora o nome então através desses relatórios que a gente consegue acessar um pouco dessa história e o relatório do provedor da saúde que é um dos mais importantes que está uma documentação completamente completamente fragmentada pesquisar a escravidão é um problema seríssimo por conta da documentação se fazia a documentação em Madávera Portugal e ficava a cópia aqui então a gente tem um pedaço dessa história no arquivo da cidade um outro pedaço no arquivo nacional um outro pedaço na biblioteca nacional e você vai encontrar muitos desses documentos publicados em revistas de HGB e aí você tem que garimpar como o Rafael falou você tem que escavar tem que escavar para encontrar para elucidar e entender um pouco melhor essa história uma das coisas que eu gosto de frisar é exatamente essa questão o que é o Valongo porque eu percebo ainda nos vídeos que eu vejo no YouTube nas falas que eu vejo de jornalistas e algumas pessoas principalmente aqueles que não são pesquisadores alguns equívocos em relação a essa região então em última instância o que é o Valongo o Valongo é um bairro que é hoje o bairro da saúde que muita gente esqueceu porque a partir da década de 80 o prefeito Marcos Tamoio criou o bairro da Gamboa que não existia a Gamboa era simplesmente a praia que está aqui atrás que é onde estava um dos lazaretos em que esses africanos escravizados faziam a quarentena então o Valongo é um complexo um complexo em função da mão de obra escrava africana você tem o local desembarque você tem o lazareto que é o local em que tratava os doentes você tem um cemitério para enterrar os mortos e você tinha as lojas de compra e venda para você comprar os ferros para poder prender esses africanos escravizados você tem as lojas de secos molhados que você comprava as mercadorias e aí você vai encontrar inclusive notícias no jornal que dizia a loja tal vendia mantimentos próprios para a escravidão para escravizados aí você vai entender o que é isso a comida estragando a comida estragando que eles compravam para poder para esses africanos escravizados então eu tive a oportunidade de analisar alguns desses anúncios de jornais e era exatamente isso então a gente sabe o que servia para ficar escravizados nos navios e no mercado do Valongo era o pirão de mandioca da Ipim era o pirão de fubá e era a carne salgada o charque é a carne seca e dava-se algumas frutas para evitar o escorbuto e pimenta para os caras se mostrarem mais animados na hora que os compradores chegavam está registrado já lá pelo Robert Conrad que é um dos primeiros a falar sobre isso depois pela Mary Karachi e por todos os outros pesquisadores que vêm depois dele são obras clássicas sobre a questão da escravidão na cidade bom então como disse para vocês os melhores relatos são dos viajantes e aí eu vou dar um salto aqui e aí a gente vai perceber os estereótipos a gente vai perceber o preconceito a discriminação a gente está num momento em que a ciência a pseudociência se a gente pode dizer assim do século XVIII para o século XIX pós-iluminista está cunhando o conceito de raça a partir lá do curvieio e aí você vai ver os poligenistas o eugenistas e assim por diante e aí o que vai acontecer a gente vai ver o olhar desse estrangeiro que é importante para a gente entender a história mas a gente tem que olhar isso com uma lente bastante aumentada o que ele vai dizer aqui um negro assim nu e com a curiosidade um macaco tudo observa parece muito próximo ao orangutango de que o europeu e acredito que assim o seja então percebe claramente nessa fala aquilo que está lá depois nos naturalistas a gente vai perceber isso nas imagens do Debré e Rugenda então analisando as obras de Debré e Rugenda a gente vai ver que é uma pintura oficial eles vêm aqui para pintar o Brasil em nome da família real ou seja ensinar regras de higiene de etiqueta para essa sociedade colonial nos trópicos em que a sociedade portuguesa também não era uma sociedade bem dotada de bons princípios de etiqueta e os franceses tem esse papel e aí a obra de Debré e Rugenda já apresenta um Brasil do amanhã engraçado é um Brasil que tem um futuro grande mas desde que já aparece a ideia de que elimine os negros escravizados ou seja acabar com a escravidão não necessariamente foi uma obra humanitária porque logo a seguir vai se dizer que o negro era o grande mal do Brasil então essa é a questão que está passando por essas falas por esse horário então você percebe claramente aí aquilo que vai ser a base desse racismo científico e que a gente tem consequências gravíssimas danosas na nossa sociedade que o grande ativista negro Gil Bosch falou que foi o crime mais hediondo dos últimos mil anos da história da humanidade a gente pode dizer que é o crime mais hediondo de toda a história da humanidade e aí dizer para vocês que a diáspora africana ela está para além do tráfico atlântico a gente pode dizer que a diáspora não a forçada mas uma diáspora africana acontece desde o momento que a África é o berço da humanidade porque é a partir de África que o mundo é povoado e diante de tudo isso podemos dizer que todos nós somos afrodescendentes então entender essa história e aí como dizia o professor José Maria lá do centro afasiático a África é a grande placenta do mundo e nós brasileiros temos uma relação muito grande estamos ligados à África pelo cordão umbilical que vai além do mundo da escravidão é preciso conhecer essa África além da história do tráfico atlântico além da história da escravidão isso é fundamental para entendermos a nossa história para poder de fato construirmos a nossa identidade como diz o professor Zamparone o que a gente conhece de África aqui no Brasil isso muito no senso comum é aquilo que está na mídia está nos centros midiáticos é a África do Madagascar ainda é a África do Tarzan e do Fantasma ou seja a África dos três T's que é Tarzan Tribo e Tambor então essa questão é fundamental então não é só entender a história do tráfico entender a história da escravidão porque durante muito tempo a história do tráfico a história da escravidão ela foi estudada a partir do olhar europeu a partir do império e olhava-se por isso olhos do império da Mary Louise Pratt mostrar como que esse império império olhou para a África como que esse império olhou para as Américas com esse olhar de superioridade com esse olhar preconceituoso e vai dizer que essas sociedades são destituídas de história são destituídas de saber e de conhecimento e a gente sabe hoje que não é nada disso mas é preciso dizer isso várias vezes então aqui a gente tem alguns relatos de viajantes que eu não vou me deparar eu vou seguir tem aqui esse que é muito interessante esse é um dos caras é o cara que falou lá que o negro parecia um macaco corangotango altamente preconceituoso mas ele dá informações fantásticas ele vai dizer que dos 40 mil admitidos de importação a mais ou menos 10 mil homens e mulheres e que a grande maioria eram crianças entre 8 e 10 anos ele está falando de uma época em que o tráfico aumentou ano a ano isso está lá no Costa Negra do Manolo Florentino e que as regiões em África aí você quando pega autores sobre África Joseph Miller e outros vai mostrar o quanto essa fronteira da escravidão está aumentando e o quanto essa idade do tráfico está diminuindo cada vez mais chegam crianças então o escravo que era vendido no Valongo o escravizado melhor dizendo vendido no Valongo era uma criança entre 8 e 10 anos a Karachi já mostrou isso e era um jovem entre 15 e 28 anos e que o tempo de vida útil desse escravizado era 15 anos e como no início a mão de obra era tão barata que os traficantes não se preocupavam com isso e porque eles podiam fazer a reposição dessa mão de obra curiosamente a gente percebe hoje quem é que mais morre nessa sociedade então vidas negras importam o importante não é só por conta do George Floyd a gente tem vários George Floyd aqui é importante perceber essa questão nos últimos episódios que aconteceram no Brasil a invasão do Jacarezinho por exemplo todas essas questões está ligada ao extermínio da população negra lugares que no passado estavam ligados à questão dos quilombos do Acárie de Refúgio que se você olhar a cidade do Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro era um grande quilombo urbano por isso o Capitão do Mato era tão importante encontrar um africano escravizado na cidade fugido era uma coisa muito difícil não havia polícia havia meia dúzia de inspetores de quarteirão os capoeiras tinham um poder imenso na cidade e aí o Capitão do Mato era tão importante a obra de Machado de Assis também é muito importante para a gente entender esse cotidiano dessa escravidão muitas das vezes mal interpretada mal explorada Machado dá alguns episódios muito interessantes inclusive sobre o Valongo sobre essa região do Valongo local onde ele nasceu onde ele morou então é importantíssimo a gente entender essa história para entender a nossa própria história eu não sei como é que está o meu tempo aí o Rafael bom então se a gente observar aquilo que eu falei olha o que o Debré está mostrando para a gente essa é a única imagem do Debré que destoa de todas as outras obras em todas as outras obras o Debré ele apresenta o africano nos robustos em seus belos corpos com dorso desnudo carregando pesos elevadíssimos fazendo inclusive denúncias sobre essa questão da escravidão sobre a questão do atraso do Brasil e essa que ficou emblemática como a imagem que representa o mercado de escravo do Valongo que ele está dizendo que é o mercado do Valongo essa imagem que ele apresenta os africanos esqueléticos e ele usa uma série de denominações para caracterizar esses africanos aí eu pergunto a vocês tráfico é comércio comércio altamente lucrativo um traficante que sabia que conhecia o seu trato seu comércio ele compraria africanos dessa natureza então a gente precisa relativizar essas obras isso pode ser já uma denúncia da escravidão muitas dessas imagens são imagens que já estão relacionadas a campanha abolicionista ou no mínimo esses africanos escravizados estão vindo de uma região muito mais distante da África talvez a África Oriental e eles chegaram totalmente debilitados na cidade isso não é uma regra isso pode ser uma exceção a gente precisa relativizar isso ao passo e se a gente for para o Rujendas olha o que o Rujendas mostra um cenário completamente diferente ele mostra um africano já entrosado na sociedade carioca você percebe pela disposição da imagem além dos africanos novos que estão sendo desembarcados ali os ladinos os chamados ladinos participando dessa atividade comercial ali auxiliados muitos deles eram intérpretes eram cozinheiros eram marinheiros nesses navios o Rujendas está mostrando um pedaço desse comércio africano ele está mostrando aqui a alfândega ele está numa posição lá e aí para dizer não é praça 15 acho que todo mundo já sabe isso é candelária é mercado que depois virou mercado da candelária que depois virou cais paroxi a francesou com o Pereira Passos praia de Dom Manuel praia dos mineiros porque praia dos mineiros onde desembarcava o ouro era o porto oficial da cidade era o cais oficial onde estava a alfândega e aí a gente consegue ver um pedaço do mosteiro de São Bento lá no fundo e a gente consegue ver um pedaço da igreja da candelária então a gente percebe que está exatamente onde é a Casa França Brasil hoje que era de fato a alfândega então Rujendas representou muito bem essa história da escravidão no Rio de Janeiro e aqui nessa imagem do Rujendas que eu já cansei de discutir com o pessoal nas oficinas ele dá um detalhe fantástico entre a questão dessas culturas que estão se encontrando aqui ele mostra os africanos na roda o fogo que representa a ancestralidade a roda que representa essa cultura essa ancestralidade os africanos que são ladinos ele mostra já com o dorso vestido ele tem aqui uma quituteira fazendo negócio aqui na frente ele mostra aqui um cara que parece um soldado da legião estrangeira sendo desenhado o outro aqui desenhando um navio vocês não conseguem ver a imagem está ruim mas é isso que está aqui ele mostra a palmeira aqui atrás que não é a palmeira imperial que não representa o império é a África ele está representando a África e o navio que está aqui atrás representando a viagem o tráfico e o mais interessante aquilo que se chamou de sincretismo religioso a santa aqui em cima a católica com um contraste aqui com a roda africana que é a roda do candomblé que é a roda da capoeira e que é a roda da ancestralidade e uma série de outras questões então essa imagem é fantástica e a gente consegue interpretar uma série de questões Aguitão Rugenda de fato conhecia muito bem a África e ele representou isso e uma outra questão é o século do iluminismo ele coloca a luz entrando em cima daqueles que estão mais vestidos e aí é a ideia de fato de que o Brasil será o país do amanhã que aparece claro nas duas obras então o Debreu e Rugendas eles não se anulam eles se completam essa é a grande questão existem trabalhos assim recentes muito bons sobre o Debreu e Rugendas uma da professora da Unicamp e um trabalho de uma menina mestranda da UF que são fantásticos sobre Debreu e Rugendas e tem um trabalho do Pablo de Agnes que eu acho que é mexicano sobre Rugendas também que é fantástico que foge um pouco a esses trabalhos mais clássicos que eram mais sobre história da arte então você faz mais umas esses estão fazendo uma história social da arte que dá detalhes riquíssimos sobre esses trabalhos e aí essa aqui também na mesma proporção e o controle sanitário então toda a questão está girando em torno do controle sanitário é controlar esses africanos escravizados na cidade então a cidade do Rio de Janeiro como eu disse é um quilombo urbano mas o mercado de Valongo é uma área de confinamento ou seja o mercado é quase um campo de concentração se a gente pode até afirmar um campo de concentração ou seja ele está cercado entre o mar e a montanha que o indivíduo não podia fugir ele já não conhecia a geografia da cidade ele chega e é confinado ali e o Lavradile vai dizer que dali ele não sairia nem depois de morto porque ele deveria ser enterrado no cemitério ali e se fosse vendido teria que informar a Câmara e no máximo em sete dias tinha que sair pela cidade por trás pela porta do mar o máximo que eles podiam ir circular era o campo da cidade essa era a legislação da época que dizia e a gente sabe que isso não aconteceu a gente sabe que isso não foi não obedeceu por quê? aí a gente percebe o paradoxo aí a gente percebe a hipocrisia dessa elite que tem e aí a gente entende o que o Florestan fala quando o brasileiro tem preconceito de ter preconceito uma elite que usou a mão de obra escravizada em tudo falar de trabalho no Brasil era sinônimo de escravidão o escravo construiu então quando a gente ouve as pessoas dizendo que o africano contribuiu para a formação da sociedade brasileira a gente tem que ratificar o africano construiu ao lado do indígena ele construiu essa sociedade e aí pegar aquela máxima do Antônio que o escravo era os pés e as mãos do senhor e acrescentar a cabeça também muitos desses africanos escravizados eram letrados para além do islã dos islamizados muitos eram letrados eram guarda-livros muitos eram deseístas muitos eram arquitetos engenheiros horíveis então reis rainhas então estiveram escravizados então entender essa história é fundamental para a gente fugir essa questão esse estigma que se colocou sobre a população negra a partir desse racismo científico de que são raças inferiores juntamente com os indígenas com os ciganos com os judeus e assim por diante que já lá no período colonial eram chamados de sangue infecto e toda essa questão então isso é fundamental para a gente entender o quanto essa população foi fundamental para se construir o Brasil e se construir o Brasil a partir do suor e sangue de uma população que hoje hoje é privada de diversos bens direitos serviços nessa sociedade e a gente não quantificou aí durante a pandemia quanto dessa população negra está sendo sofrida sacrificada e está sendo mais uma vez exterminada por falta de atendimento médico nos nossos hospitais da rede SUS e assim por diante então acho que é fundamental a gente entender isso e aí um pouquinho só da geografia da região aqui está o Valon aqui está a ilha do Bom Jesus onde fazia uma das ilhas onde fazia a quarentena uma das mais importantes depois veio para a região da saúde que veio para cá para trás da região do Valon que está aqui achei essa região aqui que é a Gamboa e anteriormente era feito na ilha da Boa Viagem Boa Viagem funcionava como se fosse uma capitania dos portos ali estava a igreja de Nossa Senhora de Boa Viagem onde se assistia a primeira missa país católico e aí ali agradecia pela viagem e ali já se fazia as primeiras vendas por isso lá em Niterói também tem um espaço muito interessante que é chamado Valonguinho existe Valongo em outras regiões do Brasil porque Valongo na verdade ele não está relacionado direto à escravidão mas é um acidente geográfico mas curiosamente lá em Niterói também tem o Valonguinho bom eu acho que eu já estourei meu tempo não sei eu não não marquei e aí o Lazareto que era na ilha do Bom Jesus o Dom João pede para ser construído um novo Lazareto não vai ser obedecido os negociantes começam a reclamar do Lazareto da ilha do Bom Jesus e aí o Dom João faz um mau consulta ao provedor da saúde o provedor da saúde vai dizer que é uma falsa ideia dos negociantes eles querem se livrar do Lazareto eles querem vender diretamente esses africanos escravizados sem passar pela quarentena então vai haver um embate muito grande dentro dessa história do controle sanitário entre a provedoria da saúde e os negociantes e que os negociantes vão ganhar essa queda de braço para vocês terem uma ideia eu vou lá para o final para mostrar por exemplo aqui essa família que é a família Gomes Barroso que é uma das famílias das 15 maiores famílias do Rio de Janeiro era uma das famílias que controlava o Valongo e que durante muito tempo se falou que o Valongo era o espaço dos ciganos e dos comerciantes médios haviam ciganos sim mas os ciganos não eram na sua grande maioria comerciantes os ciganos eram meirinhos os ciganos eram na sua grande maioria funcionários do estado o que é o meirinho o meirinho era o que seria o oficial de justiça muitos ciganos eram tropeiros e muitos ciganos também faziam ou seja estavam envolvidos no crime mas isso não é porque são ciganos porque outros indivíduos estavam envolvidos no crime faziam descaminho e faziam e cometiam o roubo mas aí essa família mais uma série de outras famílias que tem uma relação aqui os Gomes Barroso você tem uma ideia eles durante final do século XVIII mais ou menos 1790 até 1830 eles aparecem cotidianamente fazendo transporte de africanos escravizados da região de Cabinda da região de Angola e de uma série de outras regiões para a região do Valongo então só para para ilustrar o Fragoso vai dizer que o José Gomes Barroso o Antônio Gomes Barroso e o Diogo Antônio Barroso que é o sobrinho eles eram conhecidos como o rei dos escravos e o Antônio Gomes Barroso era um grande fazendeiro na região de Itaguaí e o Gomes Barroso o José Gomes Barroso tinha casa ali na região do Valongo em frente onde está aquela casa que é a sede do Gandhi ali no na Praça dos Estivadores e aí tem um anúncio de jornal que pode mostrar o quanto eles já atuaram no tráfego até o final do Valongo até o Valongo entrar naquela cidade está aqui o anúncio do jornal do Comércio de 1828 uma carga do Bergantim Nacional Santa Rosa o capitão José Moreira Lima que veio de cabinda trazendo 336 escravos para quem? para o João Gomes Barroso e por acaso não é por acaso que tem a ladeira do Barroso ali apesar de que havia outros Barrosos ali por exemplo havia um Barroso que era um dos donos do cortiço cabeça de porco que é posterior a esses que eu não sei se são familiares e havia além do Barroso havia um outro nome que agora eu esqueci que era dono da quinta do livramento então a ladeira do Barroso em homenagem a essa família que está lá que foram grandes traficantes grandes negociantes de escravos na região do Valongo que era eles controlavam o tráfico como o Fragoso disse eles controlavam desde a produção do navio ou aluguel todos os produtos necessários para fazer esse tráfico os panos a farinha a cachaça os facões as espingardas às vezes também o ouro no momento que usou-se muito ouro para trocar por escravizados em Angola quando os governadores de Angola estavam controlando esse tráfico o Quinaldo Ferreira mostra isso e outros trabalhos então é importantíssimo a gente entender essa história e essa geografia desse tráfico para entender o quanto esses indivíduos controlavam então eram os grandes negociantes que controlavam ou seja os pequenos negociantes na sua grande maioria eles faziam uma ou duas viagens se aventuravam em uma ou duas viagens para a África e na maioria das vezes financiada com o crédito desses grandes comerciantes inclusive eles dominavam o mercado seguro mercado imobiliário então se a gente for observar alguns desses proprietários alguns desses indivíduos eram proprietários de mais de 50 prédios na cidade e que depois a Fone Afridma mostra como isso vai passando para a mão das ordens religiosas e aí a gente vê nesse processo e aí é um outro processo que eu também estou estudando agora que é a questão da morte então quanto os indivíduos quando morriam para garantir a sua salvação uma parte da herança que é chamada terça que eles podiam fazer o que quisessem o Fragoso mostra como eles fizeram isso em pedido de pagamento de missas de capelas construção de igreja uma série de coisas para garantir a salvação da sua alma então eles transferiram uma parcela imensa do seu patrimônio para a igreja por isso a igreja tem um patrimônio imenso então se vocês forem observar o quanto as ordens religiosas são donas exatamente o que a Fone Afridma disse os donos do rio em nome de El Rey e quantos prédios elas têm na cidade isso graças a essas doações desses indivíduos graças a outras doações da coroa já desde a época dos jesuítas e assim por diante bom então essa é um pouquinho aí eu acho que eu vou parar para aqui para poder dar espaço para os colegas falarem para poder ter aí mostra um pouquinho como é que era feita a venda no mercado você tinha vendas avulsa mas você tinha na sua grande maioria leilão vocês terem uma ideia naquela anúncio de jornal ali do Gomes Barroso dizia que eles iam vender na loja deles lá que era essa loja que ficava ali na Praça dos Estivadores hoje lote de 10 não vendia individualmente uma peça só vendia-se lote de 10 então havia venda avulsa mas quem fazia isso na maioria era os atravessadores então faziam venda lote de 10 e já no leilão no porto vendia-se uma quantidade maior e também tinha os leilões das casas como eu disse para vocês das corretoras isso é um leilão do caso do corretor aqui você vai encontrar venda de ladino mas pode encontrar escravo novo também e você percebe que tem uma série de móveis aqui que eles também leiloavam então é um antiquário é o que remanescente está lá no Lavradir e aqui uma venda avulsa detalhe do cemitério dos pretos novos e aquilo que eu falei para vocês relacionado à questão da morte e aí o João Reis foi muito feliz na expressão a morte é uma festa então você percebe aqui dois enterros o enterro de uma negra pobre Moçambique que segundo Melo Moraes e o Debré e aqui o enterro de um filho de um rei então a gente percebe que uma festa é católica tem traços africanos você percebe nas roupas das negras você percebe que é uma festa que vai acabar rápido porque a maioria das negras não tiraram nem o fardo da cabeça e você percebe a presença marcante do cristianismo aqui na fachada da igreja é uma imagem que está enquadrada que vai acabar no momento em que o corpo foi depositado na igreja e a igreja se fecha e a outra aqui não é uma festa que não tem hora para acabar é um enterro de um filho de um rei africano e que a única marca do cristianismo aqui é a cruz que não é a cruz bacongo porque é a cruz em T a cruz em T é a cruz dos cristãos então a gente percebe aqui isso aqui que o Debré está chamando de escabriola não é escabriola isso é um passo da capoeira que é o AU alguns pesquisadores norte-americanos da capoeira dizem que a capoeira tem origem religiosa e que isso aqui era o que os oh meu Deus fugiu o nome do que os caras faziam na África para convidar os ancestrais para participar da festa é a posição invertida então é a ideia do mundo dos vivos conectar o mundo dos mortos é a posição invertida está fazendo essa menção e aí você vê essas diversas bandeiras são as bandeiras das deputações das nações as diferentes nações africanas vem para saudar aqui despedir do filho do rei então isso de fato tem várias outras características de fato é a morte é uma festa é evidente que precisa relativizar porque muitas dessas cores não necessariamente são cores que existiam na África porque isso aqui é a tinta que o artista tinha disponível na época ele produzia muitas das vezes em seu ateliê a própria tinta e não esquecer que o croquis era feito na rua mas que a pintura era aprontada no ateliê e nem sempre era o artista que fazia eram outras pessoas que faziam então a gente percebe que vai fugir um pouco a característica e entender também que é uma obra que foi feita para ser vendida e como é uma obra para ser vendida muitas das características dessa obra é alterada por isso que é uma representação porque o artista vai fazer aquilo que o seu público quer comprar não é aquilo que ele quer e ele também não tem é a famosa liberdade poética que o cinema e a televisão tem hoje não tem uma obrigação fidedigna com a história é isso gente obrigado e desculpa se eu me alonguei a gente que agradece professor Cláudio foi muito legal viu está de parabéns por ter sistematizado uma apresentação bonitinha na ordem foi uma não fui nada didático foi uma loucura para lá e para cá mas a correria do dia a dia nos impõe foi muito legal agora eu queria estar chamando o arquiteto e pesquisador Luiz Gustavo Costa Araújo ele é mestre doutorando em história social da cultura história da arte da arquitetura pela PUC-Rio com especialização em política e planejamento urbano e regional pela UFRJ ele tem uma pesquisa na área de arquitetura história e raça tem produzido vários estudos que buscam ampliar esse debate sobre esses temas e atualmente ele está coordenando o curso de educação patrimonial Valongo Cais de Ideias e Agentes do Valongo ambos voltados para a criação de um sentido social e simbólico do sítio arqueológico Cais Valongo professor Oi bom estou aqui a sua pronúncia agora boa noite a todos e todas queria começar agradecendo a presença de todo mundo que está aqui com a gente não consigo ver quantas pessoas mas agradeço a todos gostaria de também agradecer muito o convite feito pelo coletivo dos alunos da pós-graduação da cultura da PUCI pelo IPN é uma honra fazer parte de um evento junto com a PUCI que é uma instituição que eu super respeito e admiro o trabalho enfim acompanho né desde antes de me diretamente com o Valongo de forma acadêmica mas que acompanho o trabalho porque admiro muito enfim acima de qualquer coisa e também queria saudar todos os colegas da mesa aqui é um prazer dividir esse espaço e falar depois do professor Cato é mais do que um prazer responsabilidade enfim é uma pessoa que eu li muito para mim de mestrado ele está super excitado na minha dissertação é uma pessoa que eu tenho aí como uma fonte mesmo para os meus estudos todo mundo pôde ver a idade da reflexão né então é de fato uma referência assim então é um prazer dividir esse espaço e acho que talvez a minha fala vai aparecer mais um comentário da fala do professor Claudio que talvez a minha pesquisa tenha sido uma grande um grande comentário sobre a história do Valongo de uma perspectiva muito específica né mas antes de eu falar exatamente sobre isso eu gostaria de me apresentar rapidamente né sou Luís Araújo como Clóvis colocou urbanista atualmente eu desenvolvo uma pesquisa de doutorado na PUC também no Departamento de História Social da Cultura na Linha de História da Arte da Arquitetura que é também onde eu desenvolvi a minha pesquisa de mestrado que é o que eu vou basicamente compartilhar com vocês hoje não dessa pesquisa e os resultados que eu tive nessas análises mas quando eu recebi o convite de evento eu fiquei um pouco me perguntando assim como que eu ia contribuir para o debate a partir das coisas que eu venho observando ao longo desses 3, 4 anos de pesquisa que eu venho fazendo né porque por mais que eu tenha me dedicado a entender um pouco mais sobre o complexo comercial do Valongo principalmente como eu falei na pesquisa de mestrado porque no doutorado eu estou indo um pouco para além do território do Valongo a minha pesquisa não foi exatamente sobre os africanos no Rio de Janeiro um pouco nesse sentido da resistência como o título do evento evoca né na verdade a minha preocupação foi mais entender um pouco como o espaço como o Valongo foi possível enfim acho que o professor Cláudio conseguiu demonstrar toda a complexidade desse espaço né então como um espaço como esse foi possível de existir e indo um pouco para além disso e talvez até querendo criar aqui já um ponto de contato a mais com o professor Cláudio eu pensei a minha preocupação um pouco entender como que a morte se materializa espacialmente através da arquitetura e através da ordenação e do e da espacialização de certas certas relações de poder então de certo modo que eu acabei descobrindo na pesquisa é que a cidade foi moldada como a cidade a cidade do Rio de Janeiro né não só o espaço do Valongo mas a cidade foi moldada como um espaço de clivagens e de fronteiras que definiam um pouco a possibilidade de existência dos sujeitos usados e diretamente né a forma como os os escravizadores digamos assim ou quem operava a escravização também existia naquele espaço né essa experiência de escravização moldou a cidade de uma forma de uma forma geral e como o professor Cláudio muito pontuou no relato dos viajantes isso fica explícito mas também nos documentos oficiais nos documentos da Câmara de Vereadores nas decisões e nas disputas políticas da cidade fica como a escravização a cidade do Rio de Janeiro nesse período né até o período da escravização mas especialmente do mercado de escravizados do Valongo que também foi o meu período que eu me atentei né então a experiência da escravização ela era ela era fundante ela foi fundante para a organização da cidade e o próprio mercado de escravizados ele expressa isso na sua essência né e aqui eu vou evocar de novo o que eu vou repetir aqui mas Cláudio colocou muito bem que no documento de 1770 que na minha na minha dissertação eu tratei quase que como uma pedra fundamental do Valongo digamos assim que talvez foi o primeiro documento que decretava a existência do Valongo formalmente o Marquês de Lavradio deixa evidente né nas palavras dele abre aspas né que os africanos escravizados jamais que os africanos escravizados jamais poderiam sair daquele lugar para esta cidade por mais justificativos que hajam nem ainda depois de mortos ou seja o Valongo ele era um que o negro africano que ainda não havia passado pelo processo de venda ou seja que ainda era um escravizado ou um ladino como o Claudio colocou que já tinha passado por algum processo de venda anterior ou um preto novo os pretos novos que tinham recém-chegados de África o espaço do Valongo era o único lugar que eles podiam ocupar que não era nem visto como cidade do Rio de Janeiro porque o Valongo aquela região era subúrbio da cidade então a eles não era permitido compactuar e coexistir na cidade e quando era permitida a entrada era só mediante a inserção dentro da lógica já da escravização e de ser propriedade de alguém então o Marquês nessa carta nessas palavras ele deixa explícita a necessidade de existir um espaço específico para conter essas pessoas e que inclusive não podia ser lembrada nem depois da morte biológica dessas pessoas o Valongo ele era um espaço de confinamento que ele deixa explícito o cerceamento físico mas também o cerceamento social que marcava a existência das pessoas escravizadas naquele período então o Valongo ele pode ser visto como um dos vários símbolos de desigualdade produzida pela hierarquização racial de sujeitos e essa hierarquização como a gente discute muito hoje está na base do que é racismo estrutural então o Valongo é a possibilidade de a gente trazer todas essas questões para o debate mas como arquiteto e muito interessado pelas questões espaciais a minha relação com o Valongo foi tentar entender como a construção e também a destruição dos espaços são peças-chave no processo de reprodução das experiências de violência e nas relações de poder principalmente advindas de processos de dominação colonial então desse áudio de todas essas discussões é que a ideia de um conceito que eu desenvolvi na dissertação de necroarquitetura que foi um conceito que eu enfim apresentei na dissertação e agora no doutorado trabalho com ele na verdade até já com outras formulações mas enfim isso é outro papo mas a ideia aqui da necroarquitetura era justamente produzir uma dobra conceitual na noção de necropolítica que vem sendo debatida largamente hoje e que a gente entendeu um pouco o que significava o mercado de escravizados do Valongo dentro dessa perspectiva de poder então na base desse pensamento do que é do que pode ser a necroarquitetura ou do mercado como uma necroarquitetura é a ideia de que a experiência de dominação colonial foi entre muitas outras coisas um projeto de construção de mundo e daí aqui eu estou evocando a ideia de mundo para além da noção espacial e física mundo como toda a teoria toda a trama simbólica de imaginários dessas que constituem os contextos de interação entre os seres humanos e também entre os seres humanos e a natureza porque nesse processo de violação de violência a natureza também foi um alvo enfim dos ataques de forma muito contundente e acho que isso é uma coisa que a gente precisa também colocar aqui como uma questão não foi exatamente a minha questão mas acho que é uma questão para o debate e toda essa ideia de projeto de dominação colonial como projeto de mundo chega pelo menos para mim para o debate em si muito pelos autores que teorizam esses processos de colonização como foram operados pelas europeias nesse processo de expansão marítima e comercial que ocorreu a partir enfim do século XV mas aqui eu destaco especificamente o trabalho de dois pensadores que foram muito importantes para mim e que eu queria evocar aqui que são Aimé Césaire e Frans Fanon Fanon está sendo debatido Césaire também mas dentro da perspectiva disso que eu estou pensando sobre necroarquitetura o papel do espaço como um agente de produção de reprodução das relações de poder tanto quanto para o Fanon os empreendimentos de dominação colonial eles foram responsáveis pela constituição de mundos que não eram mundos humanos eles botam isso né os mundos construídos pelos processos de dominação são mundos não humanos então o que se instaura dessa de dominação numa dimensão simbólica e também física na verdade são relações que desconsideravam a parcela de humanidade dos sujeitos entendidos como selvagens primitivos como não civilizados aqui com todas as aspas possíveis né em oposição ao branco europeu civilizado enfim né detentor ali da essência do que seria a civilização então o que acontecia esses espaços do Rio de Janeiro é um grande mercado de escravizados um grande exemplo também era em pleno de um processo de um binômio que eu enfim costumo mobilizar que é construção destruição ou seja ao mesmo tempo que as estruturais e materiais pré-existentes eram destruídas nesses processos outras ordenações outras relações eram construídas no lugar mas muitas vezes dentro dessa lógica de construção destruição eram os escondos da construição anterior que apontavam a construção desse novo dessa nova camada né então esse mundo colonial em grande parte ele não foi só construído pela eliminação mas também pelos restos dos descontos dessas destruições né se a gente pensar que toda a riqueza que todo o acúmulo possível nesse período foi construído a partir de bom de obra escravizada a gente tem um exemplo disso né do que eu estou falando mas acho que hoje quando a gente vê o Valongo e também o sítio né o resquí os resquírios arqueológicos e a gente vê todas as camadas de história de transformação urbana que aquele sítio possibilita pra gente a gente também consegue ver como os escombros foram a base pra construção de novas relações né enfim ainda partindo dessa perspectiva que vem do Fanon e do Cezé que é uma contribuição muito rica inclusive eu continuo com eles ainda pensando sobre isso o que eu estou apresentando aqui é um pensamento em processo não tem nada acabado aqui né o que em linhas gerais porque eu estou querendo expor aqui né é que essa ideia de um mundo colonial que nasce na verdade a partir da dominação colonial nem só mundo colonial pra gente não cair no equívoco de que eles estão falando de um período em que a dominação colonial se restringia ao período administrativo político da colonização mas na verdade é um fenômeno de duração inclusive a gente pode pensar nos fenômenos nos resquícios dessa dessa colonial nos dias de hoje é pra esses dois autores esse mundo uma das características desse mundo que nasce desse mundo não humano é é a ideia de um mundo compartimentado ou seja de que é esse esse espaço que surge a partir dessa dessa dessas relações de poder é um espaço que está dividido entre a zona do ser e a zona do não ser me referindo diretamente ao que teoriza sobre a existência de um ser e ter sendo o ser aquela expressão da branquitude da razão moderna ocidental desse homem europeu em torno dessa razão moderna ocidental e o não ser como esse selvagem esse outro né esse isso que nasce quase que numa oposição não complementar desse ser né então esse mundo compartimentado entre essas zonas do ser e o não ser ele exige a demarcação de limites até onde esse escravizado esse colonizado esse dominado pode avançar no mundo do color do escravizador do dominador e daí aqui eu lembro um pouco até as palavras do Marquês de Lavradio né ou seja a delimitação de uma zona a delimitação de uma área aonde é possível a existência desse não ser mas aonde disciplina esse não ser é a essência desse mundo que é desse processo de dominação e de violência então né essa demarcação de limites ela basicamente numa expressão de violência e daí aqui é tanto a violação do desejo de ir e vir ou seja os sujeitos confinados os sujeitos aprisionados mas também a violência como um exercício de brutalidade e de força né como meios de coerção de controle que eu não preciso aqui salientar o quanto a escravização e a dominação colonial eram violentos né mas tem uma uma passagem do Falam que é muito interessante pra pensar isso que é muito contundente que ajuda assim pra gente compreender compreender um pouco isso é quando ele fala que os intermediários dessa violência que daí aqui intermediários na leitura do Fanon ele tá falando especificamente da força policial e militar mas que aqui na nossa análise pode ser pode ser entendido como objetivos de programas de poder necropolítico e aqui eu tô falando necropolítico eu vou um pouco mais definir isso mas os agentes dessa violência eles levam essa violência levam a violência a casa e ao cérebro do colonizado e eu acho muito significativo que o Fanon tem usado a palavra casa pra se referir a essa dimensão física da violência porque nos faz pensar que a ideia de casa também pode evocar a noção de corpo né corpo como talvez até a nossa primeira na verdade não é nem só aqui nessa passagem que tá no Condenado de Zarrão mas no Peles Negras Máscaras Brancas que é um outro trabalho dele super conhecido que se a gente for olhar o corpo né é uma na verdade o paralelo entre espaço corpo violência e poder estão sempre ali sendo muito evocados né demonstrando dando margem pra gente entender que pensar o espaço e o corpo dentro dessas relações de dominação é de fato tem um artigo ali muito importante e o que eu quero dizer assim da forma como a inserção dos corpos nesses programas de poder que estavam baseados nessa criação de categorias de racializações negativas né de produções ideia que eu vou fazer um paralelo com o pensamento do Mbembe no Crítica da Razão Negra né com essa ficcionalização e essa efabulação ou seja a construção de significado sobre esse corpo que adjetivos que cria categorias de clivagem como a racial assim como esse mecanismo de criação dessas categorias é extremamente importante pra pensar essas relações de poder a atuação no espaço e a criação de espaços e a destruição de espaços também era uma estratégia e é uma estratégia de pode falar no presente muito importante pra essas relações de poder mas daí é onde que poder é esse eu falei da necropolítica que eu ia falar um pouquinho né daí aqui em linha geral o conceito de necropolítica chega pra mim e nisso tudo que eu tô colocando aqui no debate como a definição de uma lógica de poder que a morte e a eliminação do outro são as expressões máximas da soberania ou seja são as expressões máximas de exercício do poder mas aqui é importante evidenciar que assim como pro César e pro Fanon a morte pro Mbembe também tem uma dimensão de eliminação que não é só física e material desse outro é também uma eliminação social uma morte social o César e Carneiro falam do assassinato social ou seja uma morte que não é só uma morte física mas é uma morte simbólica enfim a gente pode entender diversas camadas inclusive nisso então nos contextos em que são operados esses diagramas de poder necropolíticos ou seja em que a eliminação física e social desse outro é o objetivo até porque a gente tem que pensar aqui para poder para que uma pessoa possa ser escada ela tem que passar por vários límites de destituição de humanidade e de violência que vão ali de modo destituindo aquele sujeito de certas de certas conformações que vão produzindo esse escravizado o escravizado é um produto da dominação colonial ninguém nasce escravizado a pessoa é feita escravizada então ela passa por um processo de transformação entre aspas com várias aspas de novo aqui então nesses contextos em que são operados esses diagramas de poder necropolíticos que vão produzir todas essas relações que eu estou aqui trazendo existe uma distribuição desigual das experiências de encurtamento da vida entre esses grupos totalmente definidos como inimigos então esse outro passa a ser o meu inimigo a quem eu preciso agir com violência sobre e que essa definição de quem é o inimigo principalmente nos contextos analisados pelo Imbembe na necropolítica mas também nas analfísicas que eu faço nas visas tão baseados naquele clivagem social em que essa categoria de raça é a clivagem principal que vai definir ali quem é o ser e quem é o não ser qual é o corpo matável e qual é o corpo matável e que a expressão máxima do ser e desse corpo ideal seria essa branquitude esse homem branco europeu da razão moderna ocidental então é a partir da compreensão de todos esses elementos que eu citei aqui muito rapidamente que surge necroarquitetura que é o que eu estou botando em debate ou seja a necroarquitetura ela parte da existência de arquiteturas e daí aqui eu estou definindo arquiteturas a grosso modo como espaços que são ordenados física e cimente que são expressão da dizimação de sujeitos racializados negativamente e que estão inseridos numa lógica de poder necropolítica um exemplo e daí é onde a gente chega nesse exemplo que para mim é paradigmático que é o complexo comercial do Valongo que o Juniorato apresentou brilhantemente que é um exemplo de como o arranjo sobre o espaço pode ser usado como dispositivo necropolítico de controle produção e gestão da morte eu acho que o professor Cláudio pontuou muito bem que a relação de complexo do Valongo é porque eram vários espaços que eram construídos a fim de montar uma rede de espaços e de ações que constituíam aquelas relações então era um espaço não só pela quantidade de espaços mas pela relação entre os espaços então a criação dessa rede complexa de espaços constituía o Cais do Valongo e aqui na minha análise o que seria esse espaço como uma necro arquitetura eu não vou me aprofundar eu vou ser bem objetivo até por conta do tempo e o professor Cláudio pontuou que o relato dos viajantes é o melhor lugar para a gente visualizar de algum modo esses espaços porque eles são grandes documentários dessa dessa enfim dessas e eu trouxe aqui um relato que é muito contundente de tudo isso que eu estou falando que é do Fez que é um viajante que passa por ali passa especificamente aqui nessa leitura o professor Cláudio trouxe o relato dele de um armazém de venda de escravizados eu vou trazer aqui o relato que ele fez dos cemitérios novos que é esse onde o professor Cláudio aparece no fundo hoje o IPN o Leitura novos mas o cemitério dos pretos novos como lá na época de funcionamento do Valongo como esse lugar de descarte dos africanos que não resistiam ao processo de venda do Valongo então o volê é um trecho que eu acho que é bem importante mesmo ele sendo um pouquinho longo então ele fala assim em 1814 próximo à rua do Valongo está o cemitério dos que escapam para a escravidão em companhia do amigo doutor Schäfer que chegou aqui a bordo do russo Suvarov em maio de 1814 em viagem ao redor do mundo visitei esse triste lugar na entrada daquele espaço cercado por um muro de 50 braças em quadra estava sentado um velho com vestes de padre lendo um livro de rezas pelas almas dos infelizes que tinham sido arrancados de sua pátria por homens desalmados e a uns 20 passos dele alguns pretos estavam ocupados em cobrir de terra seus pais mortos e se estarem ao trabalho de fazer uma cova jogam apenas um pouco de terra sobre o cadáver passando em seguida a sepultar outro no meio desse espaço havia um monte de terra da qual aqui e acolá saiam restos de cadáveres descobertos pelas chuvas que tinham carregado a terra e ainda havia muitos cadáveres no chão que não tinham sido enterrados nus estavam apenas envoltos numa esteira amarrada por cima da cabeça e por baixo provavelmente o seu enterramento apenas uma vez por semana e como os cadáveres facilmente compõem o mau cheiro é insuportável finalmente chegou-se a melhor compreensão queimando de vez em quando um monte de polissemi decompostos então aqui eu termino essa aspas do Frei Reis mas como a gente pôde ver nesse relato o dito cemitério era na verdade um grande espaço onde os corpos eram jogados de qualquer modo e como uma mercadoria que é descartada de forma abatória outros negros que também eram escravizados procediam na extração desses corpos que estavam ali em sepultos a flor da terra citando aqui o professor Júlio César Medeiros na pesquisa cemitério que é uma também outra referência e que em algum dado momento eram incinerados então o cemitério ele era ao mesmo tempo a materialização da morte dado o seu uso como um espaço cemiterial entre aspas mas também um símbolo constante que aguardava qualquer um dos outros africanos que não resistisse ali ao processo de venda então aqui a gente lembra de volta aquela coisa a passagem do Fanon a violência que atinge o corpo e a mente do escravizado e mais uma vez o terror que era a pedra de toque da constituição espacial do mercado de escravizados do Valongo então enfim eu poderia percorrer vários outros espaços do Valongo seguindo essa trajetória de análise que é um pouco que eu faço acertação eu vou passando por esses espaços do complexo do mercado de escravizados do Valongo e vou estar de alguma forma dando a ver essa dimensão da necropolítica e dessa e dessa necroarquitetura dentro desses espaços mas que eu preciso alientar que assim como o cemitério cada cada outro desses espaços que compunha o mercado de escravizados desempenhava uma função específica que era pensado construído e administrado de modo não só a participar mas otimizar e viabilizar a venda de sanos então era um espaço para otimizar esse comércio então a gente pode constatar dada a relevância da ação sobre o espaço dentro dessas lógicas do ordenamento geográfico e arquitetônico desses antes a ação sobre o espaço era realmente muito importante nesse período nesse período em que a gente está aqui apontando e na formação dessa cidade a partir de todos esses fenômenos agora na pesquisa de doutorado eu estou justamente percorrendo o caminho que leva a uma compreensão para a arquitetura numa visão um pouco mais vida fora desse período histórico do Valongo são inúmeros que a gente podia percorrer desde o quarto de empregado até o sistema carcerário mas daí isso já é um papo são papos vários outros papos mas eu gostaria de finalizar aqui só trazendo uma reflexão reflexão barra provocação que chegou até mim um dia numa aula com a professora Mônica Lima que é uma grande historiadora que é uma voz fundamental nesse debate inclusive sobre o Valongo que numa aula de história fala que eu participei ela instigou a gente a olhar para os anúncios de jornal do século XIX ali do período em que o Valongo funcionava e olhar para os anúncios de escravizados fugidos do Valongo e olhar para essas narrativas como narrativas de libertação de luta desses agentes que buscavam a emancipação e que buscavam se libertar de todas essas essas atrocidades que eu salientei aqui que o Claudio salientou acho que esse é um grande ensinamento de como que a gente pode encontrar nessas narrativas também uma narrativa de cura em meio a essa história extremamente dolorosa e sensível e para mim pensar na arquitetura foi uma forma de encontrar um canal de escoamento dessas narrativas que são sistematicamente que é tentado o silenciamento sistemático dessas narrativas e também uma forma de encontrar dentro da minha atuação a possibilidade de falar sobre essa ancestralidade de falar sobre essa violência procurando acima de tudo um processo caminhar por um processo que levasse a gente a um caminho de busca por uma justiça por uma reparação social econômica e simbólica de tudo isso que a gente de toda essa realidade atroz que marca a nossa existência enquanto moradores dessa cidade e pessoas negras que são atravessadas por essas narrativas então era um pouco isso que eu queria trazer hoje mais colocar questões para o debate do que talvez apresentar um conteúdo exatamente enfim estou aberto aos questionamentos e mais uma vez obrigado pelo convite muito obrigado gente obrigado Luiz incrível a fala eu tenho impressão que eu tinha que ter botado tipo umas duas três horas para cada convidado não dá vontade de parar de ouvir fico aqui assim caraca vai acabar não bom mas como é só o primeiro evento que a gente está fazendo eu queria convidar agora a professora Carla Marques do IPN para contar um pouco a história dos cemitérios dos pretos novos e especificamente o trabalho com o IPN essa joia que está ali perto do Cais do Valongo que é uma joia que está ali tentando fazer fazendo um trabalho inacreditável de conteúdo e de arqueologia e tentando sobreviver no meio dessa maluquice desse governo que a gente tem vivido enfim da forma como como o Estado trata esse tipo de processo vou chamar a professora Carla para contar essa história aí para a gente olá pessoal vocês me escutam e me veem sim estou ouvindo super bem então Rafael acho que você introduziu de forma muito consequente que eu venho que eu vou apresentar hoje sou Carla Marques socióloga socióloga com doutorado em geografia urbana e desculpe mestrado mestre em geografia urbana e doutora em políticas públicas pela UERJ e informação humana cheguei no IPN em 2008 a gente já vai o que já está fazendo há 11 anos não é Cláudio você talvez até um pouquinho mais e pegando um pouco assim Instituto de Pesquisa Pretos Novos e Memória Pretos Novos é um lugar de resistência é um lugar de resistência sim de tudo que foi falado aqui de tudo que foi discutido sobre o complexo do Valongo sobre a necrópole que é o Rio de Janeiro e ainda continua a ser mas é um espaço de resistência no sentido de que a gente consegue com muita luta com muito esforço realizar algumas ações algumas atividades ainda que não da maneira que nós gostaríamos está longe disso mas acho que a gente consegue encontrar brechas encontrar algumas saídas alternativas para que o IPN permaneça sendo um espaço de resistência seja um espaço de memória para que essa memória não seja apagada silenciada claro que como um corpo patrimonial negro o IPN sofre de racismo estrutural e do racismo em outras dimensões da sua existência mas inclusive com um trato com o poder público com as demais entidades sendo da região sendo do Rio sendo do Brasil o IPN é o maior cemitério de escravizados da América nós temos um sítio arqueológico um sítio santo e arqueológico onde os nossos artefatos as nossas não estão com a gente estão no Museu Nacional e para que o IPN possa trazer seu acervo e aqui eu quero usar esta palavra com muito respeito porque a gente está falando de de 30 mil pessoas de 30 mil africanos que ali foram possivelmente foram em torno desse número foram jogados como disse o Luiz citando Júlio Medeiros a flor da terra para nós trazermos esse acervo para que sejam desenvolvidas outras pesquisas perspectivar projetar outras outras ações que isso de fato seja dado acesso à população do Rio à nossa comunidade o IPN teria que construir uma reserva técnica enfim e a gente nesse momento a gente não conta com nenhum tipo de apoio institucional então o racismo institucional também está presente num corpo patrimonial negro claro se formos comparar o orçamento ainda é que não seja o ideal de fazê-lo mas é importante com outros museus do Rio a gente não tem recurso nem para custeio então mas é um pouco dessa história assim do 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 instituto de pesquisa em memória pretos novos como espaço de memória né que tem como finalidade que tem como objetivo é contar guardar contar essa história essa memória do que foi o complexo do Valongo é que a gente está nessa luta né que a gente vem dentro do possível organizando ações e fazendo coisas que eu acho que são importantes então vou falar um pouco né como é que eu passo aqui gente alguém pode me ajudar sim o Rodrigo o Rodrigo tá por aí é é não tô conseguindo então tenta parar de compartilhar e compartilhar de novo porque quando você testou você estava passando tá tá isso aqui é uma é uma foto né é do memorial do museu memorial do instituto pretos novos né que foi construído primeiro memorial de 2011 segunda de 2017 né nesse memorial onde se conta onde se fala você tem toda toda a trajetória né do 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 complexo do Valongo especialmente é do cemitério dos pretos novos peraí então o instituto de pesquisa pretos novos né foi criada a partir da descoberta do sítio arqueológico do cemitério dos pretos novos que funcionou de 1769 a 1830 o o instituto pretos novos ele é descoberto aliás as as ossadas né elas são descobertas na casa do casal petruso mercedes em 1996 a partir de uma obra cotidiana né ordinária que eles estavam fazendo numa na sua casa e encontraram se depararam com com as ossadas né desses desses desse povo escravizado e assim que perceberam que poderiam estar diante né ou estar comprando um imóvel terem comprado um imóvel na área do cemitério fizeram a o contato com o IPHAN e assim foi até a residência deles recolher o material e depois confirmou que ali se tratava né do cemitério dos pretos novos esse cemitério né destinava seus sepultamentos africanos cativos falecidos após a entrada dos navios da baía de Guanabara ou imediatamente depois do desembarque antes de serem vendidos estima-se que 30 mil de 30 a 50 mil né tenham sido enterrados no cemitério dos pretos novos a gente tá falando de muita coisa né pessoal a gente tá falando de um holocausto de uma de um genocídio de um crime que eu talvez como disse o Cláudio não tenha como dimensionar não tenha como adjetivar mas é uma questão que precisa ser olhada que precisa ser estudada que precisa ser dita e para além né precisa ser denunciada sempre né desde sua criação o IPN tem por missão divulgar a história do cemitério e dos que ali foram enterrados né então o IPN ele nasce né com essa missão né com essa é de divulgar a história do cemitério e e depois isso vai se ampliando né suas atividades tem por principal objetivo estimular o conhecimento a reflexão e a fruição do patrimônio histórico e cultural sobretudo o que se relaciona às culturas afro-brasileiras indígenas assim como da zona portuária do Rio de Janeiro né o Instituto Pratos Novos enquanto espaço e memória né ele se coloca como objetivo estimular né o conhecimento a reflexão a fruição o debate né sobre o patrimônio histórico e cultural relacionado sobre os patrimônios né e as culturas afro-brasileiras indígenas assim como né da história do Rio de Janeiro especialmente a história ligada à zona portuária do Rio de Janeiro né aqui está mais uma vez eu trouxe uma isso aqui são duas janelas arqueológicas né onde do Instituto Pratos Novos onde ficam algumas algumas acervos sadas para demonstração isso foi uma coisa que que teve muita discussão né se deveria ou não ser mostrado é e como deveria é a forma né é apropriada para se fazer isso né então mas de qualquer jeito eu acho que como 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 espaço também de denúncia eu acho que a gente não quer se apropriar do sofrimento né não é essa questão mas eu acho que é demonstrar o que ali aconteceu né olhar um pouco e refletir sobre isso impactar mesmo sabe eu acho que é é necessário é que as janelas arqueológicas foram criadas nesse sentido né as pessoas quando chegam no Instituto né quando chegam no Instituto e se deparam é com essa materialidade é se impactam né é e isso fazem com que elas reflitam né é reflitem e acreditem né é que a gente é passou por um processo de é de translação forçada de pessoas de mais de um milhão de pessoas no Rio de Janeiro especificamente se falar de Brasil é muito mais né e do Rio é e que isso é é teve consequências né é que até hoje né a gente a gente não consegue dar conta né a gente falou aqui do Jacarezinho e tantas outras chacinas né é que as desigualdades né é uma forma de falar sobre isso como a questão das desigualdades estão colocadas aqui né é a desigualdade ela não está na chegada mas ela está na saída né como né é considerando 400 anos de escravização no país né como querer que que o que o povo preto né chegue é é junto dispute os espaços nas mesmas condições né que a classe média branca por exemplo né a gente vai ter que fazer algum tipo de política de reparação algum tipo de construção que insira de verdade né é os afrodescendentes é nas instituições né nos espaços funcionais de poder né pra que a gente equalize minimamente é essas partes né que foram sempre muitos iguais aqui eu tô tirei outra outra foto também da janela arqueológica principal onde hoje fica a Baquita né o IPN se constitui também como um museu comunitário é um espaço aberto para visitação do sítio histórico e arqueológico né processo vivo que reside na participação social capaz de manejar seus referenciais de memória identidade patrimônio em prol de ações coletivas transformadoras quando a gente pensa o IPN a gente pensa nesse espaço um espaço vivo um espaço sempre em construção né no espaço é onde os referenciais de memória são sempre ativados né e pensados e construídos e reconstruídos né com o objetivo de colocar no nosso horizonte ações transformadoras né o tempo todo que a gente está pensando o IPN a gente está pensando como espaço de transformação né como espaço transformador tá então em 2017 só pra fazer uma uma abrir um parênteses em 2020 né o IPN o Instituto Pretos Novos completou seus 15 anos né é o Instituto foi criado 10 anos após 9 anos após a sua descoberta das ossadas na casa do casal de Petrus dos Mercedes e esse ano em dezembro nós fizemos 20 anos 21 anos 21 anos dos achados arqueológicos né então a gente já começa a ter muita muita história né a gente já começa a ter um percurso a ser contado a ser falado né em 2017 após sete meses de escavações foi encontrado o primeiro esqueleto inteiro no cemitério de Petos Novos né a ossada encontrada era de uma mulher e recebeu o nome de Josefina Baquita né em homenagem à primeira santa africana da igreja católica arqueólogos estimam que ela morreu com aproximadamente 20 anos início do século XIX quem coordenou essa essa pesquisa arqueológica foi o o arqueólogo do nosso núcleo de pesquisa do Instituto Petos Novos Reinaldo Tavares né e ele conta ele diz num texto que foi uma surpresa né ter se encontrado uma mulher visto que apenas né estima-se que apenas 9% dos pretos novos né eram mulheres né então aqui tá como eu falei pra vocês a gente tem aqui a janela arqueológica e aqui hoje tá a Baquita né até para manutenção da Baquita hoje a gente tá enfrentando dificuldades né porque a manutenção de artefatos arqueológicos você tem que ter tecnologias muito específicas né e é um custo muito alto nem é um custo muito alto mas tem custo né e o IPN não tem hoje nenhum tipo de financiamento público pro seu custeio ou pra sua manutenção né então nesse sentido é muito difícil então pra tentar é é é equacionar um pouco né esse vazio essa falta né do poder público é no Instituto Pretos Novos do poder público como como é protagonista ou como um ator que pudesse é tatuando né de maneira incisiva pra que essa memória não seja já que ela emergiu né que ela não seja subalternizada novamente né pra tentar suprir um pouco é essa ausência o Instituto Pretos Novos vem desenvolvendo vários projetos educativos que visam promover acesso ao conhecimento sobre a história da zona portuária né e a perspectiva social e cultural de africanos indígenas e a perspectiva social e cultural de africanos indígenas e seus descendentes no Brasil vou falar um pouco de citar um pouco de alguns projetos né educativos que a gente desenvolve é pelo menos desde 2009 quando o IPN foi constituído como ponto de cultura né pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria Estadual de Cultura no governo de Berti Gil na gestão do Roberto Gil aliás né então a gente vem desenvolvendo esses cursos e essas oficinas ininterruptamente né projetos educativos os mini cursos sobre diversos temas relacionados à cultura africana e afro-brasileira a gente desenvolveu mais de 278 oficinas temáticas ou seja são 278 tipologias de oficinas temáticas que por exemplo agora né a gente tem feito tem realizado essas oficinas pela lei do ISS né que foi foi o projeto que na África Viva que aconteceu de janeiro abril né incentivado pela Rede Globo e agora a gente tá num segundo projeto também com um conjunto de 64 oficinas na modalidade AD e se der tempo né se a gente conseguir acho que não vamos conseguir acho que vamos ter que gravar os 12 as 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 12 oficinas a céu aberto elas também estão previstas mas acho que a gente não vai ter condições de fazer de realizar por conta da pandemia da calamidade sanitária né então a gente tá com esse projeto que vai também começou em março vai até dezembro e é legal vocês quem tiver nos ouvindo quem tiver nos assistindo entrar no site do TN porque a gente conseguiu a gente tava com um número de inscrições de 300 e agora a gente conseguiu ampliar pra 700 então assim muita gente que ficou de fora das oficinas do ISS vão ser contemplados nas oficinas da GOL da da RONE né da Vale é então entra lá e que possivelmente tem vaga né também desenvolvemos pós-graduações nas modalidades presencial e a distância em parceria com as universidades do Ceará UNICE né e a faculdade de tecnologia de Curitiba FATEC né as nossas pós-graduações agora são história da diáspora atlântica e educação patrimonial né acho que estão em curso que estão acontecendo com turmas abertas e turismo cultural a gente que é presencial a gente suspendeu é ela é só presencial né as outras acontecem nas duas modalidades a gente suspendeu em função da pandemia também e temos o circuito de gerança africana né que é um roteiro em formato de passeio aula com os principais pontos históricos afro-cariocas e afro-brasileiros locais criada em 2016 para difundir e valorizar a memória do patrimônio cultural da região portuária né esse circuito é um projeto que desenvolve totalmente gratuito né o nosso público é a gente trabalha com educadores e alunos da rede pública né já atingimos mais de 19 mil pessoas é e assim a gente tenta manter o circuito de forma gratuita mas está muito difícil também então assim a gente está colocando em alguns editais né mas penso que seria importante né as os gestores do campo da educação do campo da memória do campo do patrimônio do campo do turismo olharem né para esses projetos com carinho né se a gente faz muito com pouco imagina se a gente tivesse recurso como a gente não abrangeria qual o alcance né seria imenso né e é um um trabalho muito legal né porque a gente faz Cláudio depois pode falar um pouco também sobre isso se sentir à vontade a gente faz os principais pontos da herança africana na região né e é um circuito aberto né você pode fazer um roteiro completo com sete pontos oito pontos dez pontos você pode fazer com três então ele obedece um pouco a lógica do museu de território né da musealização de território e é muito é muito interessante é muito interessante acho que é um projeto que tem um potencial imenso né a gente também dentro do nosso do nosso educativo mas aí barra artístico né a gente tem uma galeria de arte dedicada à arte contemporânea com um programa trimestral a partir da apresentação de artistas e obras que promovam reflexões sobre a questão de direitos humanos racial e igualdade de gênero então assim a gente tenta é colar né o instituto sempre com temáticas ou há temáticas né importantes né é pro campo progressista né pro campo é da diversidade pra questão dos direitos dos direitos humanos pra questão da racialização né do gênero então assim essas exposições elas têm elas têm esse compromisso de sempre ter uma abordagem que tangenciem essas temáticas e essas questões é gostaria de colocar uma reflexão aqui pra vocês né é do porrequer né muitos esquecimentos se devem ao impedimento de se ter acesso aos processos enterrados da memória sendo assim a memória impedida é uma espécie de memória esquecida no entanto frisa-se que o trauma permanece mesmo quando está indisponível ademais dependendo das circunstâncias passados inteiros que estavam esquecidos podem voltar ou seja podem reaparecer né então eu gostaria de finalizar a minha apresentação com essa reflexão mas também pegando um gancho na fala do do Luiz e também do Cláudio né e como a gente sente né um corpo patrimonial negro né como ele ele sente a questão das políticas de memória das necropolíticas de memória né o tempo todo a não ação em torno do IPN a meu ver é uma necropolítica da memória né do povo preto afrodescendente do Rio de Janeiro do Brasil e do mundo né a gente precisa ativar a gente precisa denunciar isso né e nesse sentido eu acho que o IPN representa muito bem né a ideia de resistência mas uma resistência que não está ali de uma forma passiva né a gente está ali a abrir as portas e receber pessoas apenas isso é importante também mas uma resistência que faz né que grita que quer ser ouvida né que quer produzir memória que quer produzir cultura né que quer muita coisa que enfim e que a gente está construindo esses nexos o tempo todo então a nossa fala é nesse sentido é a minha fala é nesse sentido né o IPN é um espaço de resistência né mas uma resistência ativa né é uma resistência que busca né que busca não só também olhar para o seu retrovisor para poder entender melhor as suas perspectivas né mas que busca também mapear as possibilidades né e dialogar né e dialogar para que a gente não não perca né essas não enterrem né novamente não marginalizem novamente né essas memórias que foram é desenterradas né lá em 1996 tá certo pessoal obrigada desculpa se eu me alonguei eu não sei se cumpriu o tempo acho que sim e passo a palavra para Rafael obrigada Rafael pelo convite obrigada Luiz obrigada Cláudio foi um prazer viu é dividir a mesa com vocês dividir esse espaço maravilhoso com vocês e que a gente esteja mais junto né em outras é em outras é eventos como esse que a PUC tá tá realizando hoje tão importantes obrigada obrigado Carla obrigado Carla boa noite foi muito legal toda a sua fala eu tô assim meio impactado com ela refletindo bastante a respeito muito obrigado mesmo você ficou você tá mutado aí Cláudio voltei boa noite de novo agora eu vou chamar a última convidada da gente que é Angélica Ferraris doutora em história pela UERJ com o projeto Mulheres Negras na pós-abolição memória linguagem poder no ofício da porta-bandeira Tchadodô da Portela tenho mestrado em história social da cultura pela PUC Rio de Janeiro e tenho uma pesquisa que atravessa várias questões inclusive do gênero feminino e história e cultura africana vou passar pra você agora Angélica muito obrigado seja bem-vinda obrigada muito obrigada Clóvis boa noite mais uma vez e gente os desafios de ser a última a falar depois dessas intervenções maravilhosas mas eu vou tentar cumprir aqui esse desafio com muito vigor primeiro eu estou muito feliz de estar falando sentindo aqui a presença de duas instituições uma que eu passei que foi a PUC Rio como Clóvis muito bem me apresentou fiz meu mestrado na PUC Rio fiz agora concluí meu doutorado na UERJ e o IPN que é um instituto que eu sou professora colaboradora já há alguns anos então estou muito feliz de estar falando a partir dessas instituições para essa grande rede que estamos aqui pensando muito no tema da mesa a diáspora africana e a cidade do Rio de Janeiro eu e também para não ficar repetindo coisas que os meus colegas já falaram muitíssimo bem eu trouxe aqui algumas algumas provocações reflexões para a gente estar pensando nessa diáspora africana para a gente estar pensando que Rio de Janeiro é esse né e enfim e aí eu queria começar gente destacando três dimensões para a gente pensar pensando no tema da mesa eu queria destacar três dimensões para a gente pensar na diáspora até para a gente poder entender o grande o grande tema que é essa mesa né e dentro desse grande tema as diversas possibilidades que a gente tem de pesquisa de estudo né e dentro disso onde que eu estou ali tentando fazer uma uma intervenção né primeiro eu queria de dimensionar né dentro do conceito de diáspora eu queria dimensionar uma imagem da diáspora que está relacionada ao trauma ao trauma ao drama social né e isso eu acho que meus colegas colocaram muito bem né que é justamente esse esse essa imagem que está ligada ao lugar de partida quando a gente está pensando na diáspora a partir do lugar de partida né a gente está falando muito dessa esfera do trauma né e isso o Paul Giroir está colocando né para quem quiser entender mais um pouco do conceito da diáspora a partir da esfera do trauma Paul Giroir está colocando Stuart Hall o próprio Fanon né até porque ele também é a pessoa que mais trabalha com esse conceito com essa ideia do trauma né Grada Quilomba enfim e uma outra dimensão que é a dimensão do lugar da chegada que é a dimensão da chegança né que é justamente a imagem da criatividade ou seja como que essas pessoas né estamos falando de pessoas que são arrancadas forçadamente né de sua terra de sua família de seus espaços isso é o trauma esse é o drama social e como que essas pessoas conseguem se organizar conseguem se articular com o mínimo de possibilidades no lugar de chegança né com muita criatividade né e o meu recorte tem muito a ver com esse momento da criatividade da criação né uma outra dimensão que eu quero destacar é a dimensão do deslocamento adaptação né muito ligada a ideia do sofrimento de resistência né e a dimensão das batalhas políticas que diversos grupos né sociais vão fazer em âmbito local como terceiro recorte eu quero trazer a diáspora sendo pensado dentro do pós-abolição né pra poder contextualizar a gente pode pensar um pós-abolição imediato mas eu também é claro se a gente for entrar aqui numa discussão sobre pós-abolição a gente vive o pós-abolição até hoje né mas sem entrar né nessa nessa seara é importante pensar no pós-abolição imediato e é importante pensar no pós-abolição ali 1920 1930 né que é justamente onde eu vou também é tentar refletir né e aí enfim pensando nesse pós-abolição né nesse grande tempo nesse grande recorte histórico que é o pós-abolição eu comecei a me fazer perguntas comecei a perguntar pra esse espaço-tempo né e e aí enfim né a gente vê que nos estudos do pós-abolição isso não sei o que estou falando isso pesquisadoras desse período né Marta Abreu a própria Mônica Lima que foi citada né que estuda a África o movimento do retorno mas que também estuda esse período da diáspora e pensando pós-abolição então pós-abolição ele é muito abordado pela perspectiva da economia e da política né a gente tem trabalhos brilhantes dentro dessa dentro desse universo mas ele é muito pouco abordado na perspectiva social e cultural né e a gente vai ver agora com o tempo né com o tempo que eu digo aqui da minha fala é por que né por que isso e aí eu pensando a perspectiva eu fui pelo caminho mais difícil né eu fui pensar o social e o cultural dentro do pós-abolição a partir da perspectiva do gênero do gênero feminino né e aí comecei a me fazer perguntas pra esse período histórico né e aí fiquei me perguntando bom cadê as mulheres negras nesse momento nesse movimento a gente tá falando de um pós-abolição pensando um pós-abolição imediato qual é a contribuição que mulheres negras tiveram como que mulheres negras estavam se organizando como que mulheres negras conseguiram se organizar e ajudar e contribuir né na organização de uma comunidade inteira né é cadê as fontes onde que tem o registro disso né cadê essas histórias por que essas histórias é tão difícil encontrar essas histórias registrado né essas histórias registradas então eu comecei a me fazer essas perguntas e foi a partir dessas perguntas que eu fui entendendo os perfis né de e a importância e o protagonismo dessas mulheres as mulheres estavam ali o tempo todo eu costumo dizer que o protagonismo não faltou agora faltou faltou não né eu acho que sobrou estratégias de invisibilidade né e o que eu tento fazer e o que eu tento convocar é justamente a gente pensar e refletir regimes de visibilidade sabe da trajetória dessas pessoas da trajetória dessas mulheres até porque a partir de uma de um de um olhar né mais reflexivo e mais provocativo mesmo que mesmo que não encontre respostas sabe mas a partir de um olhar é perguntando pelas mulheres nesse nesse tempo histórico a gente consegue é ter uma história bem mais interessante ter uma história de respiro né ter uma história eu costumo brincar com quando Ailton Krenak provoca a gente em ideias para adiar o fim do mundo né eu acho que muito a partir da trajetória do movimento né do deslocamento do movimento mesmo da história social das mulheres né até porque quando eu falo de mulheres negras eu tô falando da história social das mulheres tá gente eu não tô falando da história social das mulheres negras porque parece que é uma história separada não eu tô falando que existe a história social das mulheres que tá sendo aí trabalhada sempre foi trabalhada muito pela perspectiva de mulheres brancas então as perguntas novas que a gente precisa se fazer que a gente já tá se fazendo né já tem feito são perguntas como cadê as mulheres negras e o trabalho dessas mulheres negras na sociedade né a partir disso dessas perguntas eu cheguei numa categoria muito interessante pra gente pensar o pós-abolição dentro desse contínuo né dos movimentos diaspóricos que foi a categoria tia se a gente for pensar que a gente tem a gente tem mulheres atuando como quitandeiras como quituteiras a gente tem eu tô aqui agora nesse momento em Salvador então a gente tem as baianas jacarajé né a gente tem as mulheres mercando as mulheres donas de comércio as mulheres donas de mercado né as mulheres vendendo as mulheres nas ruas né e mulheres negras né e vendendo dos mais diversos tipos de alimento né e outras não só alimentos né e então eu encontrei dentro desse universo essa categoria tia né que é uma categoria que eu eu coloco como uma categoria de análise porque a partir dessa categoria a gente consegue transitar é num ofício eu chamo também de um ofício um ofício que tanto aciona né um lugar que é do simbólico quando a gente pensa nas questões da religiosidade né quando a gente pensa numa relação que essas mulheres chamadas tias né que essas mulheres conseguem construir uma relação mais interessante mais orgânica com a natureza que tem a ver né com os valores né eu não gosto muito de usar essa ideia de valores civilizatórios mas eu acho que aqui é importante né quando a gente pensa nos valores civilizatórios do candomblé então a gente encontra tias nesse terreiro quando a gente pensa nos valores civilizatórios do samba então a gente encontra tia dentro desse terreiro né dentro desse terreiro do samba do chão do samba né e é muito interessante a gente pensar até mesmo quando a gente pensa no terreiro na palavra né terreiro o quanto que essas mulheres estavam preocupadas com uma questão de identidade territorial não à toa que o terreiro do candomblé é terreiro né existe uma preocupação dessas mulheres de organização do espaço né de organização dos famosos quintais do samba né de organização da comunidade né dos laços familiares das grandes famílias e existe toda uma relação todo um chão que é de ancestralidade né então não à toa a imagem do terreiro né a palavra né o que o que quantas imagens essa palavra evoca né enfim e aí a partir da das tias a gente tem uma primeira geração de tias talvez a ciata dentro dessa primeira geração seja a mais a mais conhecida eu vou botar entre aspas porque muita gente a gente a gente a gente estuda e acha que todo mundo sabe né dá a sensação de que as pessoas estão por dentro de tudo mas às vezes não às vezes é preciso apresentar mesmo coisas que a gente pode julgar talvez mais pela proximidade com o tema né pela relação de afeto de pesquisa né a gente tem como mais naturalizado né mas tia ciata por exemplo a gente tem uma coisa ou outra né sobre tia ciata e a gente tem pouquíssimas coisas tia ciata aqui a mais que a gente mais tem material a gente já tem pouca coisa imagine por exemplo se a gente se eu falar tia Amélia do Aragão as pessoas não sabem nem quem são quem é quem foi tia Amélia do Aragão mas se falar que foi mãe de Donga talvez né muitos aqui já tem ouvido falar de Donga se eu falar tia Raimunda mãe de Pixinguinha sabe tia Persiliana de Ansan mãe de Onda Baiana então eu comecei a partir dessas perguntas né dentro desse desse pós-abolição eu comecei a perguntar quem eram as mães dessa primeira geração de sambistas e porque que quando a gente pensa na primeira geração de sambistas só pipocam nomes de homens dessa primeira geração né as mães elas ganharam uma imagem que eu costumo colocar na categoria do confinamento de imagens né muito seguindo a Lélia Gonzales as mães ganharam essa esse lugar meio que enclausurado da matriarca que é uma coisa que eu quero trazer depois pra não não ficar misturando aqui as estações mas depois eu quero trazer a coisa da matriarca então a mãe ela fica como a matriarca né e o que a gente escuta são as vozes os depoimentos né o maior registro da história oral e e até mesmo o registro documental dos homens dos filhos dessas dessas mulheres dessa primeira geração então mapeando né a tia enquanto categoria de análise eu identifiquei três categorias né na verdade três gerações perdão três gerações essa primeira geração das tias que são as tias do pós-abolição imediato né tia Ciata por exemplo ela nasce em 1854 aqui na Bahia e ela falece em 1924 se eu não me engano ou 26 né já no Rio de Janeiro e e tia Ciata ela pega justamente esse imagine né ela chega em 1854 ou seja tia Ciata ela chega no período da escravidão ela tá chegando no período da empresa da grande empresa escravocrata né lá no auge ela falece em 1924 então ela passa por todo esse período tanto pós-abolição imediato quanto do período inclusive do finalzinho ali dos últimos 30 anos digamos assim do período da escravidão a gente tem uma história registrada de Tia Ciata onde algumas perguntas não foram feitas então o que a gente tem de produção é uma produção que foi que tá limitada às perguntas que foram feitas na época né e aí hoje em dia eu fico me perguntando não tenho resposta tô colocando as questões né que me provocam a pensar o pós-abolição e que pode estar provocando vocês também hoje em dia eu me pergunto bom Tia Ciata chegou nasce 1854 ela chega no Rio de Janeiro 1860 ela chega bem novinha 1863 por aí quando Tia Ciata chega no Rio de Janeiro como que dá essa viagem dela como que essa viagem acontece esse deslocamento mesmo sabe de Salvador pro Rio de Janeiro ela chega em que condição porque a gente tem toda uma romantização do quintal de Tia Ciata da casa de Tia Ciata da matriarca Tia Ciata né mas assim vamos pensar na subjetividade da Tia Ciata e é por isso que o confinamento da imagem dessas tias dentro dessa ideia da matriarca é é muito uma faca sabe aquela coisa uma linha tênue né uma linha tênue entre esse lugar onde o coletivo pesa onde a romantização pesa né onde a criação a preocupação com a família pesa e esse espaço do indivíduo da subjetividade dessas mulheres é apagada então como que Tia Ciata faz essa viagem são perguntas novas que a gente precisa fazer né ela chega em que condição se ela chega em 1863 ela chega na condição de escravizada ela chega na condição de escrava ao ganho né a gente não tem resposta pra isso a gente tem perguntas né a gente tem até uma defesa ou outra de algumas pessoas mas por enquanto são perguntas é ela chega com a família ela chega acompanhando uma família ela chega sozinha como se dá esse processo com que dinheiro importante a gente pensar né a gente tem muito essa ideia do quintal de Tia Ciata a casa da Tia Ciata gente a casa da Tia Ciata ela foi comprada sabe existiu ali uma relação econômica sabe uma relação financeira uma relação de troca mas foi uma casa que foi comprada e não dá pra gente são essas são essas perguntas que parece que foram apagadas né e que eu acho que se a gente faz essas perguntas a gente consegue avançar num cenário mais interessante acho que é isso que eu tô que eu tô querendo provocar então a gente tem essa primeira geração que é a geração das tias no século XIX né do pós-abolição imediato assim como Tia Ciata eu falei de Tia Amélia tem Tia Carmen do Chibuca sabe tem a Tia Damastor enfim tem o universo dessas tias né e muito pouco quase nada de documentação seja de história oral enfim muito pouco quase nada eu consigo mapear um pouco dessas tias a partir dos depoimentos dos filhos delas dos que têm depoimento registrado enfim tem uma segunda geração de tias que são as tias nascidas nas fazendas que foi quando eu cheguei em Tia Dodô da Portela Tia Dodô da Portela é um caso interessante foi a personagem e a personalidade da minha da minha tese agora e na verdade Tia Dodô ela assume na minha tese um lugar muito interessante porque eu não faço uma biografia não é uma não é uma biografia mas é um registro de memória onde a partir da história de vida de Tia Dodô a gente consegue ter uma compreensão maior do movimento de mulheres negras no pós-abolição isso ali já 1920 porque Tia Dodô já é a tia da segunda geração século XX é nascida nas fazendas o deslocamento para o Rio de Janeiro é outro Tia Ciata e essa primeira geração de Tias são Tias que estão chegando mais nessa região da zona portuária inclusive quando a gente pensar diáspora africana e a cidade do Rio de Janeiro o tema dessa mesa é importante a gente pensar que é a cidade do Rio de Janeiro e a gente foca muito na zona portuária como eu foquei e até porque a zona portuária é um um tesouro né inesgotável mas é importante a gente pensar nessas outras nesses outros deslocamentos nesses outros trânsitos dentro da cidade do Rio de Janeiro então por exemplo a geração de Tia Dodô do século XX já é uma geração que desloca do vale do café né e que chega na zona portuária mas que vai para Madureira por exemplo uma geração que chega muito forte Madureira que vai para a Baixada Fluminense né a gente já está falando de um outro movimento né e a gente tem essa terceira geração das tias que são as tias mais contemporâneas algumas né vivas inclusive vivas né as que estão vivas hoje em dia que já são as tias que nascem eu brinco dizendo que elas já nascem no chão da escola de samba ou seja não foi um deslocamento entre Bahia ou Minas e Rio né não foi um deslocamento vale do café também conhecido como Vale do Paraíba né por conta do Rio Paraíba para São Paulo ou para Minas ou para Rio de Janeiro mas enfim mas aí já é uma uma geração que nasce carioca e que já nasce ligada a alguma escola de samba né Tia Surica por exemplo acho que é um nome interessante para a gente pensar até porque ela tem 80 anos então acho que é é uma dessas dessas referências né dessas tias que a gente tem aqui se a gente se a gente pensar também em tia tia Maria do Jongo também é um exemplo interessante apesar de falecida recentemente né até porque tia Maria do Jongo ela é essa pessoa que já nasce no Rio de Janeiro mas a geração anterior a ela é a geração que sai do Vale do Café e que chega para ocupar aquela região da Serrinha né Madureira então a gente já tem essa nova geração a gente tem essa nova geração de tias e como eu trabalho as tias como um ofício que existe uma memória genealógica essas mulheres elas não morrem entendeu essas mulheres é claro elas morrem mas a geração né não existe um esgotamento né recentemente eu participei de um evento e ali perguntaram assim mas você acha que essas tias vai ter algum momento que não vai existir tias eu falei assim gente dificilmente porque essas tias elas fazem parte de uma atualização de ancestralidade que é um movimento que a gente faz em diversas frentes da nossa vida seja no terreiro sabe seja no quilombo seja na escola de samba sabe então assim essas tias enquanto houver escola de samba né haverá o ofício dessas tias até porque elas cunharam nesse tempo histórico todo né elas cunharam um lugar de poder que é reconhecido né quem chama essas mulheres de tias não são elas elas começam a ser chamadas de tias por uma comunidade uma comunidade que aciona essas mulheres né porque essas tias elas são rezadeiras né as atuais essas que a gente tem agora nem tanto mas as tias da geração de tia Dodô eram parteiras muitas eram parteiras né algumas estão dentro do das casas de Candomblé nem todas né algumas são interessantes também a gente pensar nesse deslocamento a partir de Bahia né esse deslocamento a partir de Bahia é muito dessa primeira geração de tias né as outras gerações os deslocamentos já são outros né essa centralidade baiana digamos assim como promotora da cultura urbana do Rio de Janeiro né isso já a gente acaba perdendo isso depois com o tempo né muito por conta do trânsito e dos deslocamentos que essas que essas mulheres estão fazendo né então eu queria só abrir um parêntese aqui rapidinho pra falar de da tia Dodô a partir de três fases que eu biografei ela pra gente poder pensar o movimento da da história social das mulheres em geral né tia Dodô ela nasce 1920 em Barra Mansa no Vale do do Café e ela chega em 1923 na zona portuária do Rio de Janeiro né no nosso baú de tesouros e novidades indo morar no Morro da Providência esse movimento que tia Dodô faz é um movimento que é liderado pela mãe dela porque é um momento onde só o pai da tia Dodô tia Dodô pra quem não conhece gente foi uma grande porta-bandeira da Portela então nesse momento só o pai da tia Dodô tinha uma função como capataz numa fazenda no Vale do do Café e todo o resto a mãe com seis filhos vendo os filhos crescerem e sem ter onde empregar onde essas crianças trabalharem né então a mãe tia Dodô faz esse movimento de vir sozinha sozinha com os seis filhos né pra cidade grande digamos assim e indo se instalar na zona portuária do Rio de Janeiro Morro da Providência esse movimento né o primeiro movimento biográfico que eu que eu chamo né a primeira fase biografada dela é um movimento que não só a mãe do tia Dodô faz esse é um movimento muito forte protagonizado por mulheres negras isso a gente não encontra fácil na historiografia isso não tá posto né mas se a gente for mapear essa geração né esses trânsitos de 1920 a gente vai ver o quanto são as mulheres que estão promovendo né esse esse trânsito né muito porque às vezes só os homens é que conseguiam ainda manter alguma função ter algum tipo de trabalho remunerado né nessas fazendas de do café né no caso era o café 1920 então esse primeiro movimento é um movimento onde eu tô analisando trânsito e deslocamento de mulheres negras né segundo movimento tia Dodô já estando na zona portuária do Rio de Janeiro aos 13 anos de idade ela começa a trabalhar numa fábrica e aí quando a gente vai entrar na bibliografia sobre fábricas é muito interessante que muito por conta da gente visualizar esse esse mundo do trabalho a partir da classe a classe ela acaba pasteurizando tudo né ela acaba tornando as coisas homogênicas então quando você vê a classe né parece que você tá falando aos homens e aí quando você vai lá no livro da fábrica 1930 1934 e aí você vê a quantidade de mulheres e você fala assim ah gente cadê os homens claro os homens estavam assim como a fábrica de tia Dodô os homens estavam nos altos postos mas a fábrica de tia Dodô que ela vai trabalhar no pé do muro da providência em 1934 é uma fábrica praticamente feminina e nem é uma fábrica de costura né nem é uma fábrica de tecidos desculpa como a gente já sabe né que aí a historiografia já toca mais o quanto que as fábricas de tecido a mão de obra era mais feminina mesmo então a fábrica de tia Dodô que era uma fábrica de papelão né mas era uma fábrica predominantemente feminina isso ela fala né eu conheci tia Dodô né já nos seus 93 92, 93 anos e isso tia Dodô contava é e aí esse segundo essa segunda fase biográfica é a fase que eu chamo das operárias do samba porque olha que interessante na fábrica que ela trabalha foi onde ela conheceu o samba foi onde ela começou a sonhar com o universo de escola de samba tia Dodô tinha 13 para 14 anos quando começou a trabalhar nessa fábrica era a idade que as meninas começavam mesmo né e e ali a partir dali do do contato com as outras mulheres da fábrica né mulheres que moravam em Madureira Oswaldo Cruz Pavuna Jacarepaguá né e que se encontravam ali no que tia Dodô chamava de ai gente agora me fugiu a palavra mas enfim ela dizia que na hora do do intervalo eles brincavam o fandango né ela dizia que a gente brincava o fandango e o fandango era justamente esse momento onde tia Dodô pegava a vassoura para brincar de porta-bandeira sem ter noção claro né a ancestralidade chama né mas ali é uma criança de 13, 14 anos pegando a vassoura e brincando de porta-bandeira e ouvindo as histórias da Portela né a Portela que ainda não era não tinha ainda o nome o nome Portela mas que já tinha já era já eram os clubes né de de carnaval que já estava já pipocando na cidade e aí nesse momento tia Dodô conhece o universo do samba ali ela é levada em 1934 ela é levada no espaço né onde eles ensaiavam em Madureira e é apresentada né pra diretoria digamos assim tô chamando de diretoria mas não era era tipo uma diretoria social da época ela é levada ela é apresentada pra essa diretoria social só que ela chega depois do carnaval de 34 então o primeiro desfile de tia Dodô já como porta-bandeira é o desfile de 1935 que coincidentemente ou não é o primeiro título da Portela né a Portela ganha o primeiro título em 35 tia Dodô ela fica de 1935 até 2015 servindo a uma única escola de samba 2015 foi o ano que ela faleceu ano passado a gente comemorou o centenário de tia Dodô aliás a gente mal comemorou o centenário de tia Dodô foi muito pouco lembrado no início os dirigentes da Portela fizeram até um espaço de exposição mas enfim e aí depois também com a coisa da pandemia as coisas ficaram também acho que mais abafadas mas enfim mas ano passado foi o centenário de tia Dodô e tia Dodô ela ficou conhecida e reconhecida não só pela intervenção dela enquanto porta-bandeira ali ela ficou 21 anos como porta-bandeira e depois ela sai desse ofício de porta-bandeira mas ela entra em outros ofícios dentro da da escola de samba sendo que a intervenção dela que eu julgo talvez uma das mais interessantes para além claro né de ser a porta-bandeira é ela ter conseguido transformar a casa dela no Morro da Providência num espaço museológico ela consegue transformar a casa dela num museu que ela chamava de Museu do Pobre né muito interessante porque ela dizia que antes né da casa dela passar dentro desse projeto de revitalização da zona portuária né antes da casa dela entrar no esteio dos projetos né do Porto Maravilha e ganhar a reforma que ganhou e se tornar digamos assim um museu mais oficial né as pessoas já subiam o Morro da Providência para conhecer a casa de Tia Dodô porque ela entulhava tudo em casa imagina ela dizia que era o Museu do Pobre porque ela dizia que pobre tinha marinha de acumular as coisas pobre ia na festa e ficava levando deixa eu levar essa garrafa sabe a lembrancinha a foto sendo que imagina gente a festa da Tia Dodô era na quadra da Cortella então ela tinha um grande acervo né da história social do samba no espaço da casa dela a casa dela toda era tomada desse acervo as pessoas iam não só para ver o acervo mas as pessoas iam para conhecer Tia Dodô e aí é onde eu entendo que essa categoria esse ofício das tias pode ser lido também como o ofício dos griões existe uma preocupação de preservação da memória né existe uma preocupação de passagem de transmissão de uma herança que é imaterial no caso de Tia Dodô imaterial pelos ensinamentos dela pelo saber fazer que ela tinha e material de todo trabalho que ela teve de uma vida toda para poder edificar um museu então imagine enfim essa justamente até a terceira fase que eu biografo dela que é ler Tia Dodô entender Tia Dodô e entender Tia Dodô a partir dessa memória em disputa a gente está dentro da diáspora a gente está dentro de movimentos diaspóricos a gente está dentro de um reflexo do pós-abolição e da preocupação que essas mulheres desenvolvem no pós-abolição quando eu falo das batalhas políticas onde esses sujeitos onde esses grupos vão estar rivalizando com discursos com narrativas com brigas judiciais esses grupos estão rivalizando o tempo todo pertencimento a um território então o tempo todo falando olha estamos aqui e no caso de Tia Dodô e de outras tias estamos aqui e estamos preocupadas com a preservação da nossa memória porque a preservação da nossa memória é disputa na história é muito interessante porque enfim não dá para a gente deslocar a memória de poder então se a gente pensar que essas tias elas habitam num lugar de memória onde talvez a mais interessada na preservação sejam elas e claro e na comunidade ali do entorno é muito interessante a gente pensar como que as instituições de memória oficiais as ditas instituições oficiais de memória do Estado como que elas lidam como que elas se posicionam com relação a memória de quando a memória é dessa comunidade negra de quando o acervo é samba de quando o acervo são os objetos sagrados das religiões de matriz africana então é interessante a gente pensar que o tempo todo a gente está falando de um mínimo de espaço de possibilidade que dentro desse mínimo espaço de possibilidades existe movimentos de criação de criatividade de preservação o final do museu de Tia Dodô também eu acho interessante para a gente também se provocar de quanto que nós enquanto essa comunidade estamos também cuidando dessa memória porque o museu de Tia Dodô assim que ela morre o museu ele é pilhado eu chamo de pilhagem pilhagem contemporânea que é o que a Europa fez com a África pensando nos objetos de arte então o museu da Tia Dodô também é pilhado e as pessoas levam as coisas da casa da Tia Dodô Tia Dodô gente eu não entrei também não vai dar tempo de entrar biograficamente em toda a história dela mas enfim é uma mulher que não teve filho e que era viúva não se casou depois da viúvez então ela não tinha ali na família ninguém mais próximo para cuidar daquele acervo dela e a família dela gente era a família de samba a família da Tia Dodô era a portela a escola de samba é a família dela então é interessante ver que dentro dessa retórica das perdas porque quando o museu dela é pilhado eu conheço gente que levou coisas do museu da Tia Dodô da casa dela e não dá para a gente ter juízo de valor porque levar uma lembrancinha vou botar entre aspas a ideia de levar uma lembrança da casa da Tia Dodô é porque nós não entendemos aquilo ali como um acervo que diz mais do que uma lembrança de Tia Dodô que diz muito sobre uma memória que está em disputa que diz sobre a história social do samba a gente não entende aquilo ali como um acervo que precisa ser preservado então as pessoas levam e uma das pessoas que levou virou para mim e falou eu vou levar porque se deixar aqui vai estragar e a gente não pode dizer que essa pessoa está errada porque isso também poderia acontecer porque foi o que aconteceu as pessoas levaram e a casa dela ficou fechada enfim eu costumo dizer que dentro dessa grande retórica das perdas perdemos todos e nós perdemos talvez muito mais porque imagine gente todo um trabalho que uma sujeita tem durante toda a vida e a gente enquanto comunidade não consegue preservar a gente não tem uma instituição nem das instituições de memória formais do estado com interesse nisso e nem a gente também conseguiu se articular e a gente sabe que não vou nem entrar nesse debate agora mas a gente sabe que pensar memória e pensar objetos materiais e pensar processos museológicos da nossa memória enquanto comunidade negra a gente sabe o quanto que a gente às vezes também não consegue se articular para tomar conta de nossas coisas enfim então tia Dodô ela eu costumo dizer que ela ela tem uma intervenção tripla primeiro porque ela consegue edificar um museu no alto da favela do Morro da Providência segundo porque os trânsitos da geração das tias das tias do período do tia Dodô são trânsitos que faz com que a gente descentralize amplie a ideia da pequena África se a gente tem uma pequena África muito focada centro da cidade zona portuária a região do Estácio lembrando que a época da edificação da ideia da pequena África a gente não tinha a Presidente Vargas então também é interessante pensar como que era arquitetura não vou chamar nem de arquitetura até porque eu acho que isso não é arquitetura Luiz está aí depois para me corrigir mas quando a gente pensa que não existe a Presidente Vargas a gente tem ali um outro projeto urbano então toda aquela região considerada pequena África é importante que essa região continue sendo digamos assim os olhos da pequena África lembrando que é uma expressão cunhada por Heitor dos Prazeres e Heitor dos Prazeres foi também um sambista então eu costumo dizer que ele punhou essa expressão sobre os ombros dos sambistas sobre os ombros dos sambistas que ele olhava e via aquela grande aquela grande comunidade negra ocupando os espaços e se deslocando e transitando e resistindo resistindo e existindo gosto muito quando o Cláudio fala que a gente tem que parar só de resistir eu gosto muito da ideia de existir mas infelizmente a gente ainda está parece que nessa fase da resistência mas enfim então pensar o deslocamento dessa X o movimento que essas mulheres fazem na história e no espaço-tempo é pensar para além dessa pequena África da zona portuária do Rio é pensar nas grandes Áfricas que é o Rio de Janeiro é pensar que se a gente chegar em Madureira a gente tem ali também uma pequena África se a gente chega em Oswaldo Cruz ali do lado também é uma pequena África se a gente chega em Jacarepaguá lembrando que toda aquela região de Jacarepaguá era chamada freguesia do Jacarepaguá a região onde a família de Clementina de Jesus que vem de Vassouras também do Vale do Paraíba em 1908 a família de Clementina decide se instalar e decide se instalar porque tem uma comunidade negra ali para poder fazer esse acolhimento essa chegança a gente está falando de Jacarepaguá também enquanto uma região de pequena África então assim a ideia da pequena África eu acho que enquanto construção política ela é interessante ela precisa a gente precisa estar ratificando isso até porque a gente sabe quem estuda essa região da zona portuária sabe o quanto que grupos estão ali rivalizando sendo ameaçados de despejos enfim perdendo moradia perdendo espaço perdendo o pouco que tem muito por conta de outros grupos que estão ali se dizendo dono digamos assim dono do pedaço então é claro que pensar a zona portuária pensar os grupos negros o movimento negro ali avivando chamando essa categoria enquanto construção política enquanto pertencimento ao território isso é estratégico isso é importante que aconteça mas eu acho que ampliar a ideia da pequena África para pensar as grandes Áfricas do Rio de Janeiro aliás eu gosto muito da ideia dessa cidade quilombo que é esse seminário que é esse nosso encontro aqui então pensar esse Rio de Janeiro enquanto essa cidade quilombo e aí a gente ganha com as grandes Áfricas porque na África ela de certa maneira ela acaba delimitando a gente muito a zona portuária e a gente às vezes esquece sabe de todos esses movimentos de grupos negros de comunidades negras então assim vamos chegar em Madureira e aí quando a gente chega em Madureira eu costumo dizer que Madureira é um bairro musical da musicalidade negra Madureira você encontra toda a musicalidade negra meio que organizando os espaços então você tem embaixo do viaduto o rap o hip hop você chega um pouquinho mais à frente na serrinha você tem o jongo você tem as quadras das escolas de samba você tem as rodas de samba de rua você tem o funk do paredão da molecada nova você tem várias musicalidades negras ali sabe organizando os espaços de Madureira né e isso é importante para poder estar pensando esse nosso essa nossa diáspora a partir da criação a partir da criatividade né a partir de mesmo à margem né o quanto que a comunidade negra consegue existir né e criar territórios de existência até mais do que de resistência né então acho que a ideia de a gente ampliar a ideia da pequena África para as grandes Áfricas tem um historiador na PUC de São Paulo a Mayuto Azevedo inclusive vou estar com ele semana que vem que ele trabalha com a ideia de micro Áfricas pensando São Paulo a partir da obra de Geraldo Filme sambista compositor que é uma ideia interessante também eu gosto muito da ideia das grandes Áfricas que é uma provocação que eu estou trazendo na minha tese mas micro Áfricas também é interessante da gente estar pensando né e tem um espaçólogo gosto muito da coisa do espaçólogo até porque o Wallace Lopes se apresenta como um espaçólogo né que é da geografia acho que também está transitando na arquitetura fez agora o doutorado na FAO que fala das praças negras no Rio de Janeiro e eu sempre brinco com o Wallace que é um amigo eu falo assim essa praça não dá conta das grandes Áfricas que é o Rio de Janeiro sabe claro gente é preciso ler o trabalho né dessas pessoas eu estou falando justamente para provocar vocês a leitura mas é interessante a gente estar pensando no Rio de Janeiro dentro dessas grandes praças negras sim a partir da ideia de micro Áfricas sim mas se a gente amplia para a ideia das grandes Áfricas eu acho que isso também é mais interessante para a historiografia para a gente trazer essa historiografia numa perspectiva mais descolonial né e eu hoje em dia morando em Salvador e olhando para o Rio de Janeiro quer dizer na verdade transitando entre Rio de Janeiro e Salvador é muito interessante tomar distância como a minha pesquisa é Rio de Janeiro então eu costumo dizer que aqui em Salvador eu tomei distância você toma distância do amor do afeto e você consegue ver melhor algumas coisas então nosso Rio de Janeiro enfim tão sofrido como está hoje mas o quanto que há a potência desse chão de ancestralidade pela comunidade negra enfim então eu acho eu não sei quanto que eu tenho de tempo mas só para finalizar aqui eu acho que a ideia da gente ampliar para as grandes Áfricas eu acho que a ideia voltando à ideia do matriarcado tá gente não me entendam mal eu acho importante marcar a ideia de que um patriarcado desculpa um matriarcado né porque realmente a gente tem essas grandes mães né agora eu acho importante a gente não enclausurar não confinar nessa imagem porque a imagem do matriarcado como eu já falei é uma imagem que você sempre protagoniza a família né você sempre traz a coisa da família matriarca aquela que está cuidando da grande família né a matriarca é aquela que ela é a mãe dos filhos dela sanguíneos dos consanguíneos dos não sanguíneos então assim essa imagem ela acaba tirando muito do poder do protagonismo das mulheres né então assim é tia Anastácia que conta histórias tia Anastácia que quando Nina acaba por cochilar tia Anastácia vai murmurando histórias para contar então tia Anastácia ela está o tempo todo que ela está o tempo todo embalando né ela está o tempo todo servindo esse lugar da matriarca enquanto a serviçal Lélia Gonzalez traz isso né então assim vá em Lélia Gonzalez que eu não estou falando eu não estou contando novidade tá então acho que é importante a gente também se provocar a partir desse lugar do que é essa matriarca faz perguntas a essa matriarca não precisa tirar ela da ideia de mãe não porque ela é mãe sabe porque ela cuida claro mas vamos fazer outras perguntas para ela sabe vamos perguntar sobre a subjetividade delas vamos perguntar se tia Anastácia amou quem tia Anastácia amou sabe então essas imagens elas não estão agregadas quando a gente pensa na tia Anastácia o que a gente tem é justamente esse estereótipo essa imagem de controle como bem trabalha Patrícia Hill Collins né gosto muito de trazer as feministas negras porque eu bebo nelas também então quando Patrícia Hill Collins traz a ideia de imagem de controle são justamente essas imagens né que acabam confinando e acabam produzindo lugares que parece que depois fica difícil sair né e aí quem perde somos nós que pesquisamos né que a gente às vezes acaba abordando já a partir dessas imagens de controle e e pra finalizar mesmo agora pra finalizar real eu não sei quanto tempo eu tenho eu não marquei meu tempo mas pra finalizar mesmo eu tive agora uma surpresa maravilhosa né que é o último trabalho da Angela Davis não traduzido para o português um trabalho de 1998 não vou entrar aqui nas questões dos desafios da tradução enfim não vou entrar nisso mas afim enfim é um trabalho de 1998 de Angela Davis onde Angela Davis fala ela pega a década de 1920 1930 e 40 no Brooklyn Estados Unidos pra poder pensar a organização social espacial territorial familiar musical né a partir do Bruce então ela pega três cantoras ela pega Ma Rainey pra quem já assistiu o último filme esse último filme do Boseman a Ma Rainey é aquela protagonista que que Viola Davis faz eu esqueci o nome do filme enfim mas alguém deve estar colocando aí nos comentários ela pega Ma Rainey ela pega Billie Holiday e pega Bessie Smith né então ela pega essas três mulheres pra poder falar o quanto que essas mulheres a partir é claro ela pega essas três mulheres mas ela vai ao encontro né de uma comunidade negra e de várias outras mulheres que estão ali produzindo a partir do jazz e do blues e o quanto a partir da musicalidade essas mulheres conseguem organizar espacialidade conseguem organizar território sabe consegue organizar imagina em 1920 Brooklyn né e aí quando eu encontro esse trabalho eu fico pensando assim olha que interessante se a gente for pensar né jazz blues samba a gente tá falando protagonismo feminino né em ambos os trabalhos né em ambos os territórios a gente tá falando de Brasil a gente tá falando de Estados Unidos ou seja a gente tá falando da diáspora africana né é só que o que a Angela traz e aí que eu acho que foi o nosso tiro no pé é que ela consegue trazer o relato dessas mulheres em primeira pessoa porque essas mulheres registravam seus relatos porque os primeiros discos de blues foram dessas mulheres né então quando a gente aqui é embalado pelo discurso da matriarca quando a gente é embalado pelas imagens de controle que compõem as estratégias do mito da democracia racial né a gente acaba perdendo essas vozes em primeira pessoa a gente acaba perdendo essas falas né então ela consegue trazer muita coisa analisando esse cenário a partir dessas mulheres né enquanto que aqui as nossas mulheres dessa se a gente for pensar nessa geração elas são as mães a gente tem um pouco da referência dos filhos né e mesmo se a gente for pensar eu não tô nem falando só da primeira geração de sambistas alguém colocou aqui Clóvis tá colocando aqui eu não sei se todo mundo consegue ver mas enfim é mesmo que a gente saia um pouco dessa primeira geração de sambistas e a gente avance pra 1920 né a gente os nomes também são masculinos a gente vai estudar o que? A turma do Estácio quando você pensa a turma do Estácio 1920 também só pipoca o nome de homens só que a gente tem as mulheres ali e as mulheres elas estão tocando as mulheres estão compondo olha a grande polêmica de pelo telefone que eu não quero me alongar sabe de Tia Ciata e a turma virar e falar assim não mas peraí tem verso de Tia Ciata aqui sabe de João da Baiana virar e falar não mas eu aprendi pandeiro com a minha mãe isso tem nos depoimentos da posteridade no Museu da Imagem do Som onde ele vai falar que ele aprende a tocar pandeiro com a mãe então assim a gente só não tem um registro né mas a gente tem todo esse mesmo movimento e o quanto que resgatar esse movimento é interessante para a gente pensar cidade para a gente pensar Rio de Janeiro para a gente pensar Brasil e para a gente pensar parafraseando o intelectual gosto de chamar ele de intelectual indígena para a gente pensar nas ideias nas novas ideias de respiro de reimaginar o mundo e de adiar o fundo do mundo eu acho que é enfim acho que é isso essa minha intervenção dentro desse grande leque que é a diáspora e o pós-abolição caramba gente é muita emoção né eu acho essas aulas todas de vocês são muito incríveis e é isso são pesquisadores que conseguiram escavar fazer esse trabalho de procurar porque essas memórias apagadas elas foram muito bem entre aspas apagadas quer dizer a gente tem muita dificuldade de ter acesso a essas informações essas pesquisas essa etimologia nova e dentro disso eu queria perguntar para vocês todos os professores de uma forma bem exumida quais foram os desafios de colocar essas questões e essa pesquisa dentro da academia porque a gente está dentro de um programa de pós-graduação em arquitetura levantando essas questões também e eu queria ouvir um pouco da história pessoal de vocês sobre as dificuldades e as barreiras que foram encontradas para realizar esse tipo de pesquisa e essa arqueologia do saber dentro das universidades e da academia se é se quiserem ir na ordem você está muro agora estou me ouvindo posso então sim pode ser na ordem que a gente falou primeiro o Cláudio depois a a a Luiz depois a Carla depois a Angélica bom no meu caso eu acredito que de muita gente a questão da história já vinha acontecendo um processo de abertura dentro dessa questão uma questão de uma revisão da história dentro da própria academia de uma nova história política de uma história social e de uma história cultural a partir de diversos olhares então acho que essa questão de introduzir um tema relativo à escravidão e discutir esse tema dentro da da universidade não foi muito problema eu acho que o problema é maior isso eu digo dentro do departamento de história agora dentro da universidade como um todo se a gente olhar a universidade dentro desse universo que é Brasil a gente vai perceber que existem problemas de preconceito em relação às pesquisas nas áreas sociais com certeza existe um problema e que a gente enfrenta hoje na universidade como um todo que é a falta de financiamento que é a falta de investimento e eu acho que o maior enfrentamento é que essas histórias sim elas saiam das prateleiras das universidades que elas saiam lá das bibliotecas das universidades essas teses e dissertações e que esse saber possa ser dividido pode ser partilhado essa é uma das inquietações inclusive da Mercedes do IPN a Mercedes sempre fala nessa ideia de que o IPN vai levar tem a missão de levar a academia para o povo nessa pesquisa nessas trabalhos oficinas e outras atividades que a gente desenvolve nessa questão então acho que nesse aspecto eu acho que não houve digamos assim muitos impedimentos agora no fazer da pesquisa acho que os impedimentos que a gente percebe é exatamente como você conseguir escavar essa história num país que não está preocupado com a memória que não está preocupado com o patrimônio e que quando pensa em memória e patrimônio pensa nisso numa forma de que isso tem que ter resultado financeiro tem que dar lucro então a gente vê todo o projeto desenvolvido na região portuária do Rio de Janeiro o Porto Maravilha que é metáfora de cidade maravilhosa Rio de Janeiro e que vai levar vida essa ideia levar a vida para a região portuária ao passo de que a vida ali sempre esteve como se aquela região não existisse vida mas ao passo que a região a vida sempre esteve e o que alavancou inclusive boa parte do projeto foi exatamente essas narrativas essas histórias que foram soterradas que foram invisibilizadas dentro da região ou seja a pequena África pegando um pouco o gancho do Angélico a pequena África ela foi vítima de uma tentativa de apagamento e aí os projetos sociais eles cortaram a pequena África eles dividiram a pequena África a Praça 11 aí lembra um pouco a ideia do Zinho e Ventura da cidade partida se a gente pegar o Brasil colonial até década de 20 do século século 20 a gente vai ver antes das grandes reformas urbanas do Pereira Passos as reformas urbanas sempre teve o Rio de Janeiro sempre foi palco de transformações porque você está numa cidade como diz o Cima imprensada entre o morro entre a montanha e o mar e foi preciso uma capacidade inventiva muito grande do homem para sobreviver e aí a gente não está falando só desse português a gente tem que lembrar sempre dessa mão de obra que é africana que é indígena então é essa cidade que era tudo junto e misturado como diz o Cima onde você tinha o sagrado e o profano convivendo ali no cotidiano ela começa a ser uma cidade que vai ser e aí se a gente pensar no próprio projeto de transferência do mercado de escravo está dentro dessa lógica que é a lógica da segregação não só a segregação espacial mas a segregação social cultural se você pensar de todas as formas como diz o Muniz Sodré os aspectos indígenas e africanos foram sofrendo apagamentos enquanto que as noções de sociedade europeia foram sendo cada vez mais sendo valorizadas então dentro dessa perspectiva quando você chega nos arquivos para você pesquisar essas histórias é muito difícil você encontrar documentação às vezes devido a nomenclatura dos arquivos devido a uma série de questões mas que muita gente já sabe aquilo que se falava que não havia documento não é verdade porque o documento ele está lá você precisa entender como acessá-lo porque se a gente pensar em escravidão em tudo havia escravidão então você vai lá pesquisar fábrica navegação você vai pesquisar arquitetura você vai pesquisar saúde aonde você for Brasil colonial Brasil imperial você vai encontrar a escravidão lá você vai encontrar a questão do negro lá então isso é importante o que a gente precisa é contar outras histórias Angélica na verdade não é a gente deixar de resistir é a gente ir além da resistência e aí eu gostei muito do que você falou a resistência junto com a existência então é a resiliência é a capacidade e o negro teve essa capacidade se a gente pensar o indígena foi praticamente dizimado o negro teve uma capacidade muito grande de resistência e resiliência e aí a gente precisa ir além por exemplo o negro chega à universidade então se você pensar na lei 10.069 que é resultado de toda uma militância política negra a gente tem que reconhecer isso aquilo que a lei 10.069 tenta colocar aquilo que a frente negra já pensava e que já praticava e que uma série de outros intelectuais negros então é é isso é a gente ir além disso então se a gente é mais de 55% da população brasileira reconhecida no censo do IBGE e porque que não se vê representados em todos os aspectos nesta sociedade qual é o problema então a gente sabe que o problema está na colonização então a gente precisa sair dessa questão então a gente resistiu e a gente continua resistindo mas a gente tem que ir além porque senão a gente não consegue ocupar esses espaços então hoje ainda quantos professores negros você vai encontrar na universidade quantos professores negros vocês conhecem na PUC e aí quando você pensar isso você não tem que pensar só nas ciências sociais porque quando você vai já que vocês tocaram nisso a arquitetura engenharia medicina direito as ciências doutas que não tem nem sindicato porque são tão importantes que não tem sindicato porque não são profissões de operários então pensar nessa questão quantos negros são professores nessas instituições dentro desses departamentos e quantos negros se formam nessas instituições nesse departamento são todas essas questões que a gente começa a pensar porque que adianta o indivíduo chegar à universidade mas ele não ter acesso a esse mercado de trabalho ele não ter acesso ou seja o que fazer com esse já dizia o Martinho da Vila meu canudo de papel o que fazer com esse canudo de papel então isso é importante a gente pensar isso eu acho que é isso e em relação a uma pequena África que peguei também um pouquinho o que a Angélica falou estou fugindo até um pouco da questão mas acho interessante é pensar que a pequena África ela faz conexão com todas as outras pequenas Áfricas desde o século XIX então a gente pensar não só a Tia Dodô mas a gente pensar no Manelói o trabalho da Alessandra é fantástico que acabou de ser prêmio do Arquivo Nacional não sei se vocês estão sabendo tirou o segundo lugar do prêmio de pesquisa do Arquivo Nacional que é sobre Manelói a questão do Paulo da Portela não só a Tia Ceto então é pensar para além dessa pequena África o próprio Lário Jovino que circulava por todas essas outras regiões da Zona Oeste da Baixada Fluminense até Paquetá então pensar essa conexão então eu penso o porto que é a grande via de conexão que fazia com que era onde as pessoas desembarcavam mas que fazia com que elas se conectassem a partir dali em diversas regiões sejam pelos caminhos por terra em direção ao recôncavo seja pelo barquinho que eles pegavam ali e que iam para a Festa da Penha e que iam para uma série de outras atividades que a Raquel Soê chama de a van première ao carnaval a Festa da Penha que diversos desses compositores melhor todos esses compositores de Tia Ceata a Donga João da Baena Pixinguinha todos os prazeres que se apresentavam nessas festas populares para além da Festa do Divino que era a grande festa popular da cidade já dizia Marta Abril que a imprensa e a política oficial detonava e queria destruir eu acho que são essas grandes conexões são esses quilombos que vão para além dos quilombos urbanos é isso maravilha professor Luiz quer falar? vou fazer um comentário rápido acho que diferente bom frente a todos os pesquisadores aqui eu também estou dando os meus primeiros passos assim enfim emendei mestrado no doutorado então por isso que estou aí caminhando um pouco dentro do doutorado mas como pesquisadora é uma atuação pequena frente a essa profundidade toda que a gente tem nessa mesa mas acho que diferente do professor Cláudio que talvez consegue relatar uma certa abertura dentro do campo da história a arquitetura eu já sinto isso muito diferente assim sendo arquiteto bom sendo arquiteto negro a gente já tem aí uma uma bolha que foi furada né então de algum modo meu corpo já causa um estranho a minha subjetividade também já causa um certo curto circuito nesses espaços né eu sou formado na verdade em Santa Catarina não sou do Rio de Janeiro então também tem uma outra construção de corpo no espaço e de subjetividade enfim mas quando eu me proponho a pesquisa fazer essa pesquisa dentro do mestrado essas questões para o debate bom primeiro rapidamente assim né eu não entrei no mestrado para falar sobre nada disso que eu conversei com você isso foi uma coisa que apareceu já no meio do caminho eu li o texto li os textos e fiquei completamente maluco e entendi que na verdade eu não deveria falar sobre nada do que eu imaginei que eu ia falar e que na verdade eu devia me debruçar sobre tudo isso e daí foi onde nasceu enfim então já vi o de rota ali que eu fiz do caminho mas e que eu acho que reflete essa pergunta do Rafael né ou seja eu não entrei no mestrado para lidar com essas questões essas questões me atravessaram enquanto eu estava também por um de me entender enquanto um pesquisador enquanto um arquiteto negro que me defrontava com questões que me colocavam perante uma realidade que me exigia respostas eu exigia respostas de mim mesmo frente às realidades que o campo me colocava que o mundo me colocava né acho que diferente do áudio diferente do campo da história eu acho que a arquitetura ainda tem um 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 grande para trilhar é em busca dessa desse reposicionamento de dos agentes reposicionamento das narrativas desse reposicionamento do olhar perante a produção perante os objetos perante as fontes agora eu estudo século XIX estudo arquitetura rural escravista e o século e dentro da historiografia da arquitetura a leitura de XIX é uma grande ódio uma grande ódio a a entrar de uma de uma de uma de uma arquitetura neoclássica dentro da realidade brasileira e nada fala por exemplo sobre esse essa metáfora arquitetônica que se introduz a partir do século XIX que é a Casa Grande Sem Zala que é uma metáfora arquitetônica que vai acompanhar a nossa leitura de raça até os dias de hoje a gente vê no século XIX o nascimento de uma metáfora que é uma metáfora arquitetônica que é uma metáfora espacial que traduz as nossas relações raciais no Brasil e que o campo da arquitetura de algum modo nunca defrontou criticamente a instituição desse e dessa e dessa organização sócio espacial racial dentro da nossa realidade brasileira por exemplo e a gente mobiliza esse binômio Casa Grande Sem Zala sem se atentar que isso é uma metáfora arquitetônica então acho que dentro da arquitetura a gente tem campo e quando eu falo para vocês quando vocês ouvem nisso ou quando vocês ouviram falar aqui pode ser que pode ter parecido que eu falei coisas muito óbvias assim e que são coisas muito óbvias mas é mais até o temato de essas obviedades ainda causarem surpresa talvez até por serem tão óbvias e a gente nunca ter encarado isso de uma forma direta concreta enfim então acho que talvez o desafio que eu encontrei foi diferente do Cláudio é esse desafio do campo do campo da arquitetura que a incisa que ainda está com essa lacuna enorme que não sou eu que vou preencher obviamente nem um ou três pesquisadores mas são anos de pesquisa que a história de algum modo já conseguiu se a gente olhar para a historiografia da escravização dentro do campo da história social da história econômica da história política já tem um lastro de trabalhos muito relevantes dentro dessa temática no campo da história a gente ainda não consegue acessar e daí acho que apresentar os desafios mas uma solução que eu encontrei e um caminho que para mim tem sido muito frutífero é o debate com outros campos obviamente o departamento de história então o que já demonstra a minha necessidade de sair da arquitetura em algum nível mas também pensar a educação e esse debate em outros lugares que não só o debate formal do ensino formal por exemplo o meu diálogo dentro das experiências de educação patrimonial tem sido incrível como por exemplo como eu citei o Cais do Valongo os projetos patrimonial que eu tenho tido a oportunidade de participar em relação ao Cais do Valongo mas a gente vê o trabalho do IPN com a educação patrimonial e todos os outros agentes que atuam ali na região por exemplo e acho que Angélica colocou muito bem a Tia Dodô esse museu que nasce dentro de um espaço que não é o espaço formal do pensamento científico desse pensamento funcional que a gente está acostumado é uma coisa que nasce de uma necessidade muito imediata pelo trabalho então acho que o meu encontro com essas expressões que estão fora do campo acadêmico e do campo da ciência formal fechada tabulada tem me dado espaços de debate muito frutíferos que tem me me preenchido de uma forma muito feliz então acho que é um pouco isso que eu trago para acrescentar e para botar mais uma lenha nessa figueira Obrigado Luiz Carla quer dar seu depoimento Então eu chego à Zona Portuária em 2008 2007 eu fazia a época meu mestrado em Geografia Urbana sobre o projeto Porto do Rio do César Maia um projeto de revitalização e tal e quando eu vou termino o projeto eu termino meu mestrado onde aqueles projetos foram parcialmente desenvolvidos né e quando eu vou para o meu mestrado também para o doutorado aliás aprofundar os meus estudos né já está colocado o Porto Maravilha né e o meu projeto já falava sobre a questão da da cultura afro-carioca né e em seguida em 2011 a gente teve o achado né arqueológico do do Carlos Valongo é e nesse sentido eu tive que enviesar fazer uma série de transformações do projeto é para que ele ele abarcasse também essas questões arqueológicas que estavam pululando naquele momento como poderiam ficar de fora né então assim eu fiz muita observação participante muito trabalho etnológico ali também para conseguir dar conta né e enfim a parte metodológica do projeto foi muito foi muito alterado acho que para o bem também né porque foi necessário é do ponto de vista dos desafios trabalhar com a questão racial né num corpo patrimonial negro né não tendo a pele negra é sempre um desafio e aponta sempre como tradições e isso são coisas que a gente vai ter que lidar sem né e tentar é é abrir essa discussão acho que é importante né não existe de forma nenhuma possibilidade da gente não passar por esse crivo né e tem que e tem que fazer essa discussão o tempo todo com responsabilidade entendendo todas as dimensões que ela envolve isso é complicado não é fácil queria também deixar aqui é conheço assisti as oficinas da Angélica maravilhosas da Angélica é mas hoje eu queria fazer uma homenagem né acho que ficou para a gente aqui um hiato é seu Nelson Sargento né que partiu e tem tem fala muito ao Rio de Janeiro né fala muito do Rio de Janeiro fala muito da arquitetura do Rio de Janeiro a partir da Mangueira né fala muito do Samba do Rio de Janeiro então é uma homenagem que eu acho que não poderia faltar hoje aqui né que foi aí ao longo dos seus 96 anos uma figura super importante para a nossa cidade e enfim é fazer a sua homenagem mesmo obrigado Carla maravilhoso seu depoimento realmente é mais uma perda para essa doença horrível né e tão administrada por esse governo genocida né vamos então Angélica quer falar um pouco sobre as questões eu quero eu até tentei alcançar aqui o livro da Grada Quilomba onde ela faz um quadrinho né e aí nesse quadrinho ela está falando justamente desse da produção de conhecimento né como que é vista como que é lida a produção de conhecimento de sujeitos negros e das pessoas brancas né então ela diz por exemplo para nós né os nossos temas são considerados locais o tema deles deles é considerado global né estou tentando fazer de cabeça até anotei aqui porque eu não alcancei o livro aqui para nós os nossos as nossas escolhas partem sempre do passional sabe do afeto as escolhas deles né são escolhas que partem do racional para nós é a opinião para eles é a crítica é a reflexão né tem método tem método científico para a gente a opinião né para nós é sempre o pessoal nossas escolhas sempre parte do pessoal né para eles parte do político né e aí Angela Davis fala gente mas o pessoal é político né e outra coisa e quando a gente pensa é que para eles eles criaram a ideia de um cânone de um cânone acadêmico de um cânone ocidental né as escolhas desse cânone também são pessoais também parte dos afetos né no sentido de afetação no sentido né do que realmente está te afetando né está te movendo aquela pesquisa né então pensar a minha trajetória não só a minha mas eu fico pensando na minha geração né enquanto uma intelectual negra segunda geração de cotistas né é é estar como o Luiz colocou dentro de uma estrutura que o tempo todo tenta já apontar que o teu lugar não é ali e é por isso essa sensação de um não lugar de um corpo estranho porque o tempo todo tem uma estrutura uma estrutura falida sabe mas que está o tempo todo tentando restabelecer uma ordem perdida para poder apontar que o nosso lugar não é não é ali né só que nós estamos nós entramos né é outras né outros entraram antes de nós né eu já sou fruto já da da política de cota e sou da segunda geração de cotistas da UERJ depois vou fazer meu mestrado na PUC e agora volto né a UERJ para poder fazer meu doutorado dentro da história e a minha o meu relato com relação ao campo da história não é tão otimista também quanto do Cláudio não viu gente por quê talvez se eu fosse historiadora de escravidão fosse mais sabe é porque o historiador ele tem ainda o apego a fonte documental né então assim eu não sou historiadora de escravidão as fontes não estão ali para mim eu estou na produção das fontes eu estou na busca das fontes né eu estou tentando ler as fontes em outros lugares né ampliando a categoria de arquivo né a gente precisa ampliar a categoria de arquivo para a gente poder entender outros arquivos outras linguagens né então enquanto historiadora de pós-abolição dentro de todo esse contexto que eu já apresentei né pensando sociedade cultura né a partir de uma de uma intersecção de com gênero com gênero feminino eu costumo dizer que eu tenho que às vezes produzir minhas fontes sabe as coisas não estão não estão dadas e a estrutura também não está propícia sabe quando a estrutura também não está propícia para que você consiga fazer as leituras em outras linguagens né nesse sentido claro que eu acho que o campo da história né é um campo que está cada vez mais tentando diálogo né com outros campos isso eu acho importante eu acho que a história tem muito a ganhar quando ela começa a produzir em outras linguagens para além da coisa documental né então a gente pensa audiovisual né e eu hoje em dia tenho amigos dentro da história que o trabalho tem relação com audiovisual tem relação com crítica literária sabe tem relação com a crítica cultural tem relação com o espetáculo então assim é importante a história estar ampliando estar entendendo essas linguagens como fontes né como fontes que não são subfontes né eu costumava dizer quando eu entrei no mestrado que o meu tema era considerado sub tema a minha fonte era subfonte de autoridade sabe eu me sentia sempre a subcategoria dentro daquilo ali hoje em dia eu já consigo me encontrar mais porque tá vendo essa ampliação tá vendo essa flexibilização do campo mas que a história ainda né continua prezando por uma ideia de um cânone e esse cânone é o ocidental né e que ainda tá prezando pela ideia de que a fonte documental é a fonte com mais valia então enfim eu tenho esses desafios acho que o campo da história tem esse desafio quando eu falo que eu tenho esse desafio eu não acho que eu tô carregando esse fardo sozinha sabe e eu nem acho que eu sou a que mais tô perdendo eu acho que o campo é o que tá perdendo sabe quando não abre debate por exemplo com arquitetura quando não abre debate com literatura quando não abre debate com com cinema sabe com a etnomusicologia que pra mim é uma área muito cara pro meu campo às vezes o que eu vou encontrar de fonte quando eu vou ver a produção tá dentro da etnomusicologia não tá dentro da história né então acho que a ampliação né desse debate é interessante para o campo da história e claro né para os outros né é interessante essa contaminação acho que essa contaminação aí é é é enriquecedora sabe para ambos os campos né e aí a gente consegue ganhar a minha geração consegue ganhar mais um pouquinho e aí as próximas né talvez consiga ganhar mais ainda eu quero agradecer aos convidados da mesa Angélica Luiz Cláudio Carla foi muito bom assim eu tô ajudou muito no meu projeto quero que vocês saibam disso que várias questões que estavam em aberto aí vocês conseguiram me pá aumentar as dúvidas mas tá valendo e também agradecer pra todo mundo que tá assistindo até agora valeu pela força que vocês estão mandando pra gente e pra convidar vocês que a gente tem a intenção de fazer em novembro uma mesa colocar trazer mais arquitetura o debate sobre raça gênero e pra arquitetura a gente tá querendo fazer isso em novembro e vocês estão convidados desde já pra assistir que a gente quer discutir muito mais sobre isso que acho que tem muita coisa pra discutir como vocês quatro aí colocaram a gente tem várias pessoas que não foram faladas tem o Tebas que agora tá em São Paulo que é o arquiteto que era um forreado e eu acho que vale a pena a gente discutir muita coisa a respeito disso muito obrigado gente vocês foram incríveis e eu sei a gente que gostaria também de agradecer a DAO a PUC-Rio o programa de pós-graduação que o Fernando e a superapoiou a iniciativa nossa desde o começo e é muito bacana trazer essa discussão e você olhar esses quadrinhos aqui e ver uma riqueza essa riqueza impressa assim e acho que é isso agradecer a todos agradecer muito ao IPN também e fez essa curadoria desses convidados todos ajudou nos contatos e queria dizer que todo mundo que está assistindo que acesse o site do IPN contribua financeiramente com o IPN o IPN vive de contribuições de pessoas físicas como nós que às vezes todo mundo está super duro da pandemia esse momento caótico que a gente está vivendo cara mas acho que vale a pena ir lá no site dar uma contribuída sabe qualquer coisa por mês já ajuda essa essa estrutura que é uma produção de conhecimento além da arqueologia e do espaço físico que tem é tudo que move em relação ao que é imemorial é gigante assim o IPN consegue queria muito agradecer aos aos quatro convidados foram maravilhosas as falas a gente gostaria de continuar mas a gente já passou até um pouquinho da hora que a gente estava previsto terminar já está tarde e é isso gente muito obrigado a todos foi maravilhoso e essa a gente quer fazer na semana da consciência negra lá em novembro fazer um evento grande maior de uma semana com várias mesas e várias palestras discutindo envolvendo outros departamentos também da PUC e esse foi um ensaio meio para essa para essa grande movimento lá de novembro muito obrigado a todos obrigado a todo mundo que está aí assistindo até agora obrigada obrigada Rafa obrigada a todos obrigada pelo espaço aqui valeu obrigado gente obrigado pelo convite tá e valeu estamos na luta obrigada pela organização também obrigado aí parceiros da mesa maior honra gente eu também estou aqui só gratidão viu a PUC aliás estou me sentindo muito próxima do IPN com essa mesa com Cláudio com Carla maravilha é ótimo Angélica muito chão muito chão do IPN aqui a gente sente essa a ancestralidade desse espaço né se a gente se o Brasil fosse um pouquinho mais sério o IPN ia ser né realmente um espaço preservado de memória com recursos enfim tudo que precisa e merece e muito boa tua lembrança Carla de Nelson Sargento né muito boa sua lembrança eu queria enfim né se pudesse terminar com samba a gente terminaria com samba agoniza mas não morre agoniza mas não morre é aí obrigada pessoal um beijo grande em todos ok gente um abraço obrigado e Rafa muito obrigado viva viva